da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Eu sou deputada estadual, Ana Paula Siqueira, farei a presidência hoje dos trabalhos da comissão e eu peço para vocês um minutinho, vou suspender a reunião só para a gente organizar os trabalhos. Muito obrigada. Estão reabertos os trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater o aumento do registro de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em Belo Horizonte e região metropolitana e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Eu vou fazer aqui a leitura e convidar os nossos convidados a tomarem assento aqui conosco à mesa para que possamos organizar as apresentações aqui dos dados e das questões que envolvem aqui essa lamentável situação de trabalho infantil que impacta as nossas crianças, adolescentes em Belo Horizonte, região metropolitana e toda a nossa Minas Gerais. Então, eu queria começar aqui convidando para tomar assento conosco aqui à mesa Elvira Miriam Veloso de Melo, com Sende, coordenadora do Fórum de Enfrentamento e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente, FECTIBA. Convido também a tomar assento conosco o superintendente da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, querido companheiro e amigo Carlos Alberto Menezes Calazans. Convidamos também representando José Honório de Rezende, juiz de direito, titular da Vara Civil da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, Denise Pires da Costa, coordenadora do Comissário da Vara Civil da Infância e da Juventude em Belo Horizonte. Comissariado, desculpa, Denise. Comissariado, é cheio. É que o comissariado é cheio. Convidamos também, representando, Daniele Beletato, defensora pública, coordenadora estratégica de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, a senhora Ana Paula Coutinho Canelli Souza, defensora pública da Defensoria Especializada dos Direitos da Criança e do Adolescente. Convidamos também Marília Didisseu Salles, diretora de Políticas Intersetoriais da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, representando aqui o senhor secretário Bruno Barral, secretário municipal de Educação. Convidamos também, representando aqui nesse ato, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, Elisabeth Juca, a senhora Eliane Quaresma de Araújo, diretora estadual de Políticas para Crianças e Adolescentes. Convidamos também, representando aqui a Polícia Rodoviária Federal, o senhor Denis Botelho Vitor Luz, policial rodoviário federal. E convidamos também a professora, psicanalista e pesquisadora da UFMG, professora Cristiane Matuzinhos. Bom, acho que estamos com a mesa composta, todas as pessoas aqui presentes, gente. Tudo bom, doutor? Gente, primeiro eu quero só pedir para todos os nossos participantes aqui, desculpem, nós tivemos uma alteração na organização habitual nossa aqui da Assembleia, estamos realizando audiência aqui de forma extraordinária no teatro da Assembleia. Tem uma luz muito forte aqui, então não dá muito bem para ver vocês, se quiserem fazer alguma fala, levantem a mão aqui ou acionem aqui a Kelly, que é essa nossa assessora parlamentar. A Kelly Regina, gente, é a nossa assessora parlamentar do nosso mandato, que cuida dessa pauta da criança e do adolescente. Vou te apresentar aqui para a turma. Se precisarem de alguma coisa, podem chamá-la aqui, porque a luz aqui impede um pouco a visualização. Então, a Kelly vai estar aqui, a Hélia também está aqui embaixo. Hélia, levanta a mão aí para a turma te ver. Se precisarem de alguma coisa, podem recorrer a elas aqui. E queria também registrar que nós tínhamos feito uma programação para algumas participações virtuais de pessoas que estão representando o Conselho Nacional de Políticas para as Crianças e Adolescentes, que funciona em Brasília. Iria participar conosco aqui virtualmente, Elvira, mas, em função do espaço, a gente não consegue ter essa participação ao vivo, pela estrutura aqui do teatro. Então, eles estão vendo se conseguem encaminhar para a gente um vídeo, alguma forma remota de participar, sem ser essa conexão ao vivo conosco. São os ajustes que nós estamos tendo que fazer aqui em função do lugar. Queria também registrar que fizemos o convite à Secretaria de Estado de Educação. Todas as nossas pautas que perpassam crianças e adolescentes, a gente entende que a política de educação é uma das principais políticas que está em atendimento direto com esse público. Convidamos, então, o Igor, que é o secretário Igor Alvarenga, e ele encaminhou aqui um ofício registrando e informando que ele não pode estar presente aqui conosco hoje em função de outras agendas previamente marcadas. Então, registra aqui da ausência da Secretaria de Estado de Educação. Queria depois pedir à equipe para registrar para a gente quais as entidades aqui presentes, para a gente citar aqui também no nosso microfone. E algumas ausências também que a gente percebe já de início. Queria destacar aqui, foi feito um convite ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente aqui do município de Belo Horizonte. Até o momento não chegou, espero que a gente possa contar. Chegou? Cadê? Ah, senhora, a senhora estará representando aqui o Rodrigo? Qual o nome da senhora? Eleusa. Equipe, registra, por favor, a representatividade dela, para a gente poder convidá-la à mesa. Então, queria convidar aqui a representante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Eleusa, para tomar assento conosco à Meusa. Não estava registrado, viu, Eleusa? Obrigada aqui pela presença. Obrigada. Bom, gente, vamos então, dando início aqui à nossa audiência, queria destacar que a audiência pode ser acompanhada aqui pelos canais de comunicação da Assembleia, no YouTube. Quem quiser acompanhar é só entrar no link da reunião, no site da Assembleia e conectar conosco lá na transmissão. Se vocês quiserem informar aí para as pessoas, para os movimentos, para as instituições sociais que acompanham a pauta, para que eles possam acompanhar também, através do YouTube da Assembleia, está disponível. Eu sou a deputada estadual, Ana Paula Siqueira, estou exercendo o segundo mandato aqui na casa, atualmente presido a Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres e também ocupo, como membro efetivo, a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Condeno, desde o ano de 2019, juntamente com o colega deputado, doutor Jean Freire, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, mais recentemente, ouvira, nós estamos também coordenando os trabalhos e organizando a Frente Parlamentar pela Primeira Infância, aqui também na Assembleia. Então, queria aproveitar também para anunciar para vocês esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. A Primeira Infância também é uma política importante para que nós possamos fortalecer aqui no Estado e nos municípios mineiros. E aí, gente, nossa atuação na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente perpassa todas as políticas públicas que esse público, que essas pessoas de zero a 18 anos estão envolvidas. Lamentavelmente, nós temos todos os anos, nós participamos dos movimentos de mobilização contra a violência sexual, o abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes, demarcada no mês de maio, especificamente no dia 18 de maio, que é nesse conhecido Faça Bonito. Então, a gente está sempre com as campanhas e fortalecendo essa discussão. E também, junto com o FECTIPA, atuando anualmente em várias ações, buscando enfrentamento ao combate ao trabalho infantil, a um trabalho que, entendemos, prejudica o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes e que traz consequências gravíssimas para o desenvolvimento do nosso futuro, que são as crianças e adolescentes. Então, a gente sempre faz esse trabalho, além de pensar outras iniciativas, de discutir projetos de lei, de apresentar proposições para o Estado, de fiscalizar o orçamento, para que o orçamento realmente possa chegar na ponta com o recurso de emenda do orçamento. Também trabalhamos na aplicação de emendas parlamentares para poder fortalecer o trabalho de instituições, de prefeituras na pauta das crianças e adolescentes. Eu componho também o Conselho Estadual de Políticas para Crianças e Adolescentes. Então, nós estamos, nesta caminhada, pensando como fazer com que o Estado de Minas Gerais seja um Estado melhor, seja um Estado comprometido com as políticas e a proteção e a promoção das crianças e adolescentes. Recentemente, nós observamos aqui dados que nos mostram o aumento do trabalho infantil no nosso Estado. e isso é muito preocupante e é o que nos provoca, inclusive, nesta audiência do dia de hoje. Minas Gerais é o segundo Estado com o maior número de fragrantes de trabalho infantil, segundo os dados do Ministério do Trabalho e do Emprego. São 326 crianças que foram afastadas, mas mais de 280 mil ainda podem estar em trabalho irregular. Minas perde apenas para o Estado do Mato Grosso do Sul. Olha como é importante a gente trazer esse recorte de posicionamento do nosso Estado. Em 2019, havia cerca de 290 mil crianças e adolescentes trabalhando no Estado, de acordo com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O recorte que nós fizemos aqui para a nossa audiência sobre o Belo Horizonte mostra que uma a cada 27 crianças e jovens entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Segundo a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, aqui presente conosco, isso representa 3,5% dessa faixa etária. O número de crianças e jovens de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil na capital aumentou 35%, percentual cinco vezes maior que a média nacional que ficou na casa dos 7%. E aí, gente, trabalho infantil é uma violação aos direitos das crianças e adolescentes, previsto, inclusive, no Estatuto das Crianças e Adolescentes. de acordo com o artigo 4º do Estatuto, é dever da família, da sociedade e do poder público zelar pela proteção e garantir as medidas efetivas para combater essa realidade. E aqui eu queria fazer um destaque. É responsabilidade da família, da sociedade e do poder público. Quando estamos falando em proteção e promoção das crianças e adolescentes, a gente sempre tem que ter em mente essa corresponsabilidade das instâncias. É da família, mas, se falta algo para a família, o poder público deve chegar para fazer essa assistência. Mas, cada uma e cada um de nós somos responsáveis por esse cuidado e por essa proteção e promoção das crianças e adolescentes. Hoje, é inadmissível que qualquer um de nós veja uma situação de violação de direito acontecendo com uma criança, com um adolescente, e a gente não tomar nenhum tipo de atitude. Então, a gente precisa sempre ter isso muito claro, porque, às vezes, fica parecendo que é só um problema lá na casa do vizinho. Mas a gente também precisa considerar que, muitas vezes, a casa, o lar, que deveria ser um ambiente mais seguro para meninos, meninas e mulheres, muitas vezes é o ambiente mais inseguro, porque muitas das violações de direito, muitas das violações da proteção do corpo, da proteção do cuidado acontecem nesse espaço sagrado, que é o lar. Então, quando a gente, muitas vezes, discute a questão da violência doméstica e familiar, que também afeta crianças e adolescentes, às vezes a gente pensa assim, está acontecendo na casa do vizinho, não tem nada com isso, mas tem sim. Tem sim, porque o artigo 4º do Estatuto diz de forma muito cristalina, é responsabilidade da família, é responsabilidade do poder público, mas é também responsabilidade da sociedade, portanto, de todos nós. Queria também destacar que, muitas vezes, o trabalho infantil é provocado, ele é estimulado, e ele acontece muito em função das desigualdades sociais pelas quais as nossas famílias, as famílias mineiras, brasileiras, estão expostas. Pobreza, falta de trabalho, falta de condição financeira das famílias para oferecer o mínimo para as suas crianças, tudo isso pode gerar essa condição de trabalho infantil. A pandemia foi um momento onde nós tivemos muito claramente o aumento dessas violações de direito. Então, a partir da pandemia, a gente consegue, de uma forma mais explícita, perceber o tamanho do impacto desse trabalho infantil sobre a nossa população. Então, eu queria trazer esses dados aqui. Nós estamos compondo uma mesa grande, com especialistas, com pessoas que lidam diretamente com essas políticas e que vão poder falar um pouco mais para a gente sobre os estudos, sobre pesquisas, sobre dados, para a gente poder avançar. Então, eu queria, nesse sentido, manifestar mais uma vez a nossa grande preocupação com essa temática e o nosso convite a todos e todas que estão nos assistindo, que estão presentes aqui, para que nós possamos fortalecer as nossas ações de forma articulada, para que, de fato, as nossas crianças e os nossos adolescentes estejam protegidos. Existe uma lei, que depois peço a Maria Ouvira para falar um pouquinho mais, que é a lei que garante o trabalho seguro para os adolescentes a partir de 14 anos. Então, nós também não estamos aqui, Maria Ouvira, de forma nenhuma, defendendo que não se tenha uma atividade de trabalho formal devidamente remunerada e protegida para os nossos adolescentes. mas tem que ser de acordo com a legislação. Nesse sentido, e aproveitando uma novidade, eu queria convidar a professora. Professora, a senhora poderia iniciar para a gente, trazendo a sua pesquisa? Vou convidar aqui para a gente iniciar a nossa discussão. Vou convidar a professora da UFMG, Cristiane Matosinhos, me abordou agora aqui, no início da nossa audiência, relatando uma pesquisa recente que foi feita na UFMG e que traz aqui informações sobre uma modalidade de trabalho infantil muito importante de termos conhecimento. Então, hoje eu vou começar a nossa audiência com ela, porque, dado fresquinho, muito nos importa. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Só antes, eu não combinei aqui, mas nós temos dez minutos de exposição para cada um, cada uma, e, se a gente precisar, a gente vai organizando aqui depois da fala de todos e todas. Tá bom. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite da defensora Ana Paula. Pode passar, por favor. Essa pesquisa foi uma pesquisa encomendada pela Prefeitura de Belo Horizonte, pela Secretaria de Segurança Pública, e foi realizada pelo UFMG, pelo PSILACS, que é o Núcleo de Extensão da UFMG, coordenado pela professora Andréa Guerra, na Psicologia, e pelo CRISP, que é um centro de pesquisas em segurança pública das ciências sociais. E a ideia é que a gente pudesse pesquisar, a Prefeitura queria qualificar o evento do tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. Acho que a Ana Paula faz uma ótima introdução, falando um pouco desses dados em nível mundial. A gente tem atualmente, segundo a Organização Internacional do Trabalho, 152 milhões de crianças e adolescentes submetidos a trabalho infantil. Desses, 73 milhões são submetidos a o que se entende como uma das piores formas de trabalho infantil. Pode passar, por favor. No Brasil, a gente tem 1,8 milhões de crianças que estão submetidas a essa modalidade de violação de direitos, que é a do trabalho infantil. E, desses, Minas Gerais configura como um número muito expressivo de 288 mil crianças e adolescentes também envolvidos com trabalho infantil. É cerca de 7,8% das crianças do Estado. E, desse montante, a gente tem 119 mil submetidas a piores formas de trabalho infantil. Isso porque a Organização Internacional do Trabalho, além de qualificar o fenômeno do trabalho infantil, ela elenca o que se chama uma lista TIP, onde ela qualifica quais são as piores formas de trabalho infantil. O Brasil é signatário dessa Convenção, 182, da Organização Internacional do Trabalho, e regulamentou, em 2008, um decreto, que é o decreto 6.481, uma lista que elenca quais são as piores formas de trabalho infantil no nosso território nacional. Porque, obviamente, o trabalho infantil vai mudar de território para território. E, pode passar, por favor. Segundo, a gente sabe que, pela lei, o trabalho infantil é proibido no Brasil. Qualquer forma de trabalho praticada por adolescentes com menos de 13 anos configura como trabalho infantil. A gente tem, de 14 a 16 anos, o trabalho na condição de aprendiz, como muitos de vocês estão aqui hoje. E, de 16 a 17 anos, a gente tem a permissão parcial, avaliando, obviamente, a natureza desse trabalho, salvaguardando situações de periculosidade, de algum tipo de violação, que o adolescente poderia ser exposto. E aí essa Convenção que eu disse para vocês, a 182, ela vai determinar, inclusive, que o tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil. Ela vai convencionar que uma das piores formas de trabalho infantil são aquelas atividades que visam utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de interpecentes, conforme definido nos tratados internacionalmente pertinentes. Essa é uma definição da Organização Internacional de Trabalho, como eu disse, a Convenção 182, que o Brasil ratifica e assente em 2008. Ou seja, desde 2008, existe um decreto que configura o tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. No entanto, a gente vai perceber que tanto as políticas públicas quanto até a nossa forma de ler essa dimensão da violência, a gente não vai configurar o trabalho infantil como tráfico de drogas. Não é à toa que a gente vai ter hoje um dos maiores motivos para adolescentes comporem a massa do sistema socioeducativo contemporaneamente, principalmente medidas mais gravosas, como internação e semiliberdade, são adolescentes que estão envolvidos com o tráfico de drogas. Então, a gente vai perceber que o tráfico é o grande motivo para o encarceramento juvenil hoje no Brasil, sendo que, muitas vezes, esses adolescentes são responsabilizados individualmente pelas suas violações de direito, sem necessariamente a gente ter uma organização de medidas protetivas que possa mitigar esse tipo de evento na vida desse sujeito. Volta, por favor. Então, a gente vai perceber o que a gente chama... A próxima. Próxima. Não, é para frente. Isso. Essa. A gente vai perceber um certo limbo jurídico com o que o adolescente se encontra hoje. Por quê? Se, segundo essas definições internacionais que o Brasil ratifica nesse decreto, o adolescente é vítima de uma situação de trabalho infantil, o adolescente envolvido com tráfico de drogas, no entanto, ele é punido isoladamente como autor do ato infracional. Então, tem uma ambiguidade jurídica que, na verdade, só responsabiliza individualmente o adolescente pela sua própria violação. Então, muitas vezes, ao adolescente que está envolvido com tráfico de drogas, não vai ser dado, por exemplo, o mesmo tratamento protetivo com o adolescente envolvido, por exemplo, num trabalho numa carvoaria, onde você teria a responsabilização de todos os agentes que, de alguma forma, aliciaram e utilizaram a mão de obra dessa criança e desse adolescente. Então, a gente não vai perceber esse esforço protetivo quando a gente trata de tráfico de drogas, utilização de adolescentes no tráfico. Pode passar, por favor. Então, a pesquisa teve esse objetivo de a gente entender como é que se dava esse fenômeno em Belo Horizonte e perceber, qualificar um pouco mais o que era isso, que os adolescentes são esses que se envolvem no tráfico de drogas. Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui é um dado interessante, porque um fenômeno muito contemporâneo que tem acontecido no Brasil hoje é uma diminuição da entrada de adolescentes no serviço, no sistema socioeducativo. Ou seja, você tem uma diminuição da entrada de atos infracionais dentro do sistema. No entanto, vocês podem perceber pela curva, a gente tem um decréscimo, especialmente a partir de 2018. No entanto, pode passar, por favor, o tráfico de drogas se mantém estável. Você percebe que não tem a mesma descendência, a curva descendente em relação ao tráfico. Eu acho que isso é um... Os dados mostram para a gente de como o tráfico, na verdade, apesar de todo o esforço de políticas de prevenção e de mitigação dos atos criminosos, o tráfico, na verdade, ele consegue se manter numa constante. Eu acho que isso é importante, porque isso dá a noção para a gente de como o tráfico se organiza como uma instituição mesmo, que se assegura e que tem retaguarda para continuar funcionando, apesar de qualquer índice positivo de políticas de prevenção na segurança pública. Pode passar, por favor? Pode passar também? Eu acho que esses dados... Isso toma muito tempo. Pode passar. Pode passar. Pode passar também. Pode passar. Pronto. Então, a gente fez essa pesquisa na região leste de Belo Horizonte, a L4. Essa pesquisa foi selecionada... Essa região foi selecionada por causa dos índices de vulnerabilidade juvenil naquele território. Ou seja, a gente, dentro de Belo Horizonte, é um dos índices de vulnerabilidade juvenil. É o índice menor que existe. Então, a gente tem um conjunto de critérios violadores muito grande nesse território. E aí a gente tentou qualificar um pouco a dimensão desse território. É um território marcado pela dimensão de luta por moradia. Ou seja, as pessoas têm uma marca de um traço migratório muito grande. São bairros formados especialmente por trabalhadores que vieram construir ou ampliar a cidade de Belo Horizonte e se mantiveram à margem dessa cidade durante muito tempo, inclusive em territórios onde demorou... As políticas públicas demoraram a ocupar esse espaço. Não foi da mesma forma como ele foi ocupado. Então, a gente vai perceber essa dimensão das migrações e da mobilidade urbana de uma forma muito premente nesse espaço. É um espaço também muito determinado por uma questão de segregação e violência policial. É algo que é trazido de uma forma muito clara. E pela dimensão da raça e da classe. Pode passar, por favor. Pode passar. Nesse território, nessa pesquisa que a gente fez, a gente fez a pesquisa com os adolescentes desse espaço e com os adolescentes do sócio-educativo. No espaço do território, eram adolescentes que estavam ou não envolvidos com o tráfico de drogas. E, no sócio-educativo, eram adolescentes que estavam respondendo por tráfico. E aí a gente vai perceber que, tanto no território quanto, na verdade, no sócio-educativo, o que a gente vai escutar desses adolescentes é que são adolescentes advindos de famílias monoparentais femininas ou famílias processuais, o que não infere uma relação direta. Ou seja, o adolescente envolvido com tráfico de drogas é fruto de uma família monoparental feminina. Não é isso que a gente quer dizer. Para qualificar esse dado, é melhor a gente dar uma outra informação. Uma outra informação é que, se essa família é monoparental feminina, é porque os homens circulam, ou porque os homens abandonam essa família, ou porque eles são presos, ou porque eles são mortos. Então, a gente vai perceber que essa mulher que chefia essa família, ela vai precisar contar com a força de trabalho de todos os seus membros para conseguir sustentar minimamente a qualidade da sua família. Então, a gente vai perceber tanto uma circulação dos homens quanto essa marca monoparental feminina ou de famílias processuais, que é o que a gente chama dos meninos sendo criados pelos tios, pelos avós, pelos vizinhos. E aí a gente vai perceber também, nesses meninos que têm essa marca do trabalho infantil, uma saída muito precoce do ambiente familiar. A gente chama de circulação também de crianças e adolescentes, filhações, repúblicas e casamentos. Ou seja, os meninos saem muito cedo para morar com outros amigos ou meninos. Então, são repúblicas de crianças, meninos muito jovens morando sozinhos, ou meninas muito novas que se casam também, precocemente, por uma questão também de sobrevivência, subsistência, por questões materiais, ou de violência doméstica também no ambiente familiar. Pode passar, por favor? Pode passar. A gente percebeu também uma relação muito particular desses adolescentes com a dimensão da escola. A gente percebe que esses adolescentes normalmente moram em territórios onde a gente vai ter uma precariedade de políticas públicas voltadas para a juventude, porque a gente sabe que, no Brasil, as políticas públicas normalmente são políticas para a adolescência de segurança pública, o que é triste. Então, a gente tem pouca política de lazer. Então, a escola se torna um ponto muito determinante nesse território, onde os adolescentes fazem o uso dali para pensar novas perspectivas de vida através de cursos, se qualificar de cursos, e aqueles que não estudam mais fazem o uso social desse espaço, inclusive os adolescentes envolvidos com tráfego. Eles permanecem no espaço da escola, não necessariamente no espaço pedagógico da escola. Pode passar, por favor? Pode passar. E aí a gente chega na questão do trabalho, que a gente percebeu, na verdade, que os adolescentes começam a trabalhar muito cedo, esses adolescentes especialmente da pesquisa. Então, um dado importante é esse, que adolescentes que se envolvem ou são envolvidos no tráfico de drogas normalmente são adolescentes que já tiveram outras atividades relacionadas ao trabalho infantil pregressamente. Então, eles começam a trabalhar por volta de seis, oito anos de idade. E aí é um dado muito curioso, porque esses adolescentes começam a sua vida laboral ao mesmo tempo que começam a sua vida na escola. Então, a gente percebe uma equivalência desses dois eventos na linha do tempo desse sujeito. Ele consegue sustentar a escola durante um tempo, ainda que trabalhando na dimensão da rua. Os meninos normalmente vão trabalhar vendendo gêneros alimentícios na rua, alimentos em geral. E as meninas começam principalmente na dimensão do trabalho doméstico, maternando seus irmãos ou os idosos da família, para que os adultos possam sair para trabalhar. Então, a gente percebe uma precocidade da entrada tanto dos meninos quanto dos meninos na dimensão do trabalho infantil. E aí é curioso que eles permanecem durante muito tempo na rua, mais ou menos entre seis a dez, onze anos, e não é nenhuma política pública que tire esse adolescente da rua. Os adolescentes, na pesquisa, disseram para a gente que é a rua que expulsa esse sujeito desse primeiro trabalho infantil. Porque, quando ele entra na adolescência, por uma marca moral, inclusive, da nossa sociedade, entende que esse adolescente perde o caráter comotivo que a criança tem para te convencer a comprar alguma coisa. Então, esse adolescente deixa de conseguir vender as coisas porque, supostamente, é entendido que, por ele ser adolescente, ele já pode adquirir um outro emprego, ele já não comove mais como uma criança. Então, a rua expulsa esse menino da dimensão do trabalho nas ruas, da venda desses materiais. Só que, quando ele sai da rua, é por volta de onze, doze anos, a dimensão do trabalho protegido só está disponível a partir dos quatorze, quatorze, quinze anos, entrevistando, inclusive, técnicos da assistência. A gente vai perceber que é muito difícil a inclusão desses adolescentes com quatorze anos também, porque, às vezes, a própria empresa vai ter um perfil de adolescente que, muitas vezes, não vai responder à qualidade da vivência daquele adolescente. Então, as empresas fazem um tipo de seleção também muito grande. Então, é preciso também qualificar a dimensão do trabalho protegido no Brasil nesse sentido. Porque, senão, a gente faz um trabalho onde a gente está moldando adolescentes para ser mão de obra da empresa sem necessariamente implicar a empresa num modo de vida juvenil, numa compreensão das particularidades que essa idade mesmo implica ou das particularidades desse sujeito no seu território, com o seu corpo, com os seus hábitos. Então, a gente vai perceber uma dificuldade muito grande dos adolescentes também se incluírem de forma precoce, 14, 15 anos, na dimensão do trabalho protegido, em função dessa exigência, muitas vezes, específica de empresa para empresa. Então, a gente tem uma janela temporal, que foi o que a gente percebeu na pesquisa, entre 11 anos e 16, 15 e 16 anos, que é a idade justamente que esses adolescentes começam a se envolver no tráfico de drogas. Então, a gente vai perceber que esse gap, essa janela temporal durante a vida desse adolescente é o que coloca ele à disposição do tráfico. E, na medida em que ele entra no tráfico, estou caminhando para concluir, a situação desse adolescente se torna mais violadora. Porque, se vender bala já é uma violação, por que o tráfico é entendido como uma das piores formas? Porque é uma violação ainda maior. Por quê? Porque, se o tráfico se organiza como uma empresa, esse sujeito vai entrar no tráfico também como um trabalhador. E aí ele vai ter turnos de trabalho, turnos de trabalho de 12 por 36, normalmente, com horários noturnos, que impossibilita a possibilidade desse sujeito se manter tanto na escola quanto em qualquer formação profissional. Então, ele tem que fazer uma escolha nesse momento, que, normalmente, é a escolha pela evasão escolar, justamente também pela distância do que ele almeja e do que ele acha que vai conseguir com a dimensão escolar. Então, esse adolescente sai da escola. E aí a gente tem um circuito que, normalmente, é mortífero, não é o encarcerador para esse adolescente. Porque, sem escola e qualificação, ele também não consegue sair do tráfico, como a grande maioria tenta quando chega aos 17, porque aí ele começa a rodar mais, a ser mais aprendido pelo sistema. repensa a sua escolha e decisão de permanecer no tráfico, mas ele já não consegue sair, porque tem um déficit escolar muito grande, tem uma falta de profissionalização radical, porque o tráfico, na verdade, se tornou uma das piores formas de trabalho infantil, porque ele se impõe como a exclusiva sociabilidade, espaço de sociabilidade daquele sujeito. Então, ele sai da família para morar sozinho, para trabalhar no tráfico, ele abandona a escola e vive em função dessa lógica específica do tráfico. Então, a pesquisa traz esses elementos, que eu acho que são muito importantes para a gente qualificar a discussão das políticas públicas em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Acho que é importante a gente entender isso, que o tráfico é uma das piores formas de trabalho infantil, porque ele é um trabalho, porque ele é um trabalho, então é preciso olhar para o tráfico assim e é preciso olhar para esses sujeitos que estão, essas crianças e adolescentes que estão no tráfico como crianças e adolescentes, porque a gente vai perceber que a gente desumaniza esses sujeitos também, retirando deles o direito de serem crianças e adolescentes, inclusive inviabilizando a sua violação justamente por a gente moralizar a entrada desse sujeito no tráfico de drogas. Eu tentei resumir aqui essa discussão que a gente tem feito. Espero que a gente possa ter uma boa discussão a partir dela. Certo, professora Cristiane, agradecemos. Registrar também, gente, a professora, para que a gente pudesse aqui fazer dentro do tempo, ela foi sintetizando bastante a fala dela, mas essa apresentação vai estar disponível nas abas da audiência, depois quem quiser pegar para fazer uma leitura mais completa vai ficar à disposição. E, professora, que bom que a senhora pôde estar conosco aqui hoje. Queria agradecer a Ana Paula pelo convite. São dados importantes. A gente, de uma forma geral, muitas vezes não trazemos esses dados sobre o tráfico, que impacta tanto a vida das nossas crianças e adolescentes. E esse recorte que foi feito na pesquisa da Regional Leste, da L4, é exatamente o território de onde eu venho. Eu sou nascida, criada e vivo ali na região do Alto Veracruz. Eu sou nascida no Veracruz. E a gente tem, por experiência prática, toda a percepção desse território, de como é o modo de vida. Durante a minha vida de adolescência e juventude, tive muitos dos meus amigos, das minhas amigas, que acabaram entrando para o caminho para esse caminho. Não era o que a gente desejava, mas, muitas vezes, era o caminho que estava disponibilizado. Eu mesma fui uma adolescente que comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Naquela época, ainda não tinha o ECA. Mas, logo depois, dois anos depois, quando o ECA foi implementado, eu saí do trabalho, não continuei no trabalho, porque já tinha toda a formalização. Então, a instituição que eu estava não tinha mais condições de manter. mas é uma realidade prática. A gente sabe que, muitas vezes, quando a gente pensa nesses territórios, de periferias, de vilas e favelas, nós estamos falando de territórios onde o poder público, muitas vezes, não chega, ou chega muito atrasado. E a gente precisa tratar desse assunto não pura e simplesmente com um dedo acusador, mas, principalmente, fazendo debates e convocando toda a sociedade para essas reflexões e para ações conjuntas. Porque nós sabemos que é responsabilidade conjunta de todos nós e nós queremos, ao fim e ao cabo, que as vidas estejam todas preservadas. E, quando a gente pensa na perspectiva de oportunidade para os meninos e para as meninas, tem muita coisa que a gente precisa questionar. É uma pena a Secretaria de Estado não estar aqui, de educação, porque, por um exemplo, a oferta que se tem hoje do ensino médio em tempo integral em territórios como esse território, por exemplo, apresentado pela pesquisa, que é a L4, aqui na Regional Leste, é uma prova grande de que a política de educação no Estado anda em descompasso com aquilo que é a realidade dos nossos adolescentes. Eu estive outro dia visitando uma escola, Escola Estadual Coração Eucarístico, que está ali no Veracruz, que é uma escola de ensino médio, e encontrei as turmas de ensino médio com duas turmas com cinco alunos no tempo integral. Cadê os outros 30 que deveriam estar ali? Onde que eles estão, na verdade? Esses alunos, por força da necessidade de contribuir com a família para ter alimento em casa, simplesmente abandonam a escola e não ficam nem em tempo parcial nem em tempo integral. Então, isso é uma realidade que o Estado de Minas também precisa discutir. Será que nesses territórios talvez não fosse melhor ofertar o ensino em tempo parcial para que esses alunos pudessem, de fato, ter na educação esse mecanismo de transformação social? Ou é melhor insistir no modelo em que expulsa os meninos? Nós estamos hoje com um índice recorde de abandono de escola no Estado de Minas Gerais. E eu acredito firmemente que esses dados estão correlacionados. A necessidade desses meninos com a falta de adaptação da realidade deles é oferta de ensino. Então, eles vão para a rua, eu viro. E vão cair aonde? Muitas vezes no tráfico. Não tem outras oportunidades. Então, enfim, obrigada, Cristiane. Vamos passar aqui para a nossa próxima participação. Nós vamos ouvir agora a Elvira Miriam, que vai falar para a gente um pouco também sobre dados. Ela tem uma experiência acumulada de muitos anos, de décadas de trabalho, à frente do Fórum de Enfrentamento ao Combate no Trabalho Infantil e Proteção dos Adolescentes Efectiva. Com você, Elvira. Antes de passar a palavra, de passar a palavra e ouvir, eu queria convidar aqui para tomar assento conosco à mesa o Marcel, que está aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do município de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome da minha predileta deputada estadual. Cumprimento todos da plateia e eu quero cumprimentar todos os aprendizes em nome da minha aprendiz Manuela. Manuela, levanta aí, Manu. Manuela, Stephanie, Carlos e Davi são aprendizes que hoje fazem a prática da aprendizagem dentro do Ministério do Trabalho, que é o fruto do trabalho da Auditora Fiscal do Trabalho, que está sentada aqui conosco, a Cristiane de Azevedo Barros. Eu encontro técnica de nível superior, eu, assim, contribuo tanto na aprendizagem, que é coordenado pela Cristiane, quanto o trabalho infantil, que é coordenado pelo José Tadeu, de Medeiros Lima. Eu queria mostrar para vocês, eu resumi bastante, tá, Ana? porque também não daria para estar escondo tudo. Essa é uma apresentação, pode passar, que ela foi elaborada pelo nosso Auditor Fiscal do Trabalho, José Tadeu, de Medeiros Lima. Ele é um estudioso, ele é um coordenador do Enfrentamento ao Trabalho Infantil no Estado de Minas Gerais. E esses dados, Ana Paula, são inéditos, porque dentro da PNAD 2022 contínua, são dados que o Tadeu, ele fez um trabalho próprio dentro das tabelas e dentro da, pode passar, da nota metodológica do IBGE. Pode passar o próximo também, que eu não vou entrar no detalhe da nota metodológica, é só para mostrar a seriedade do trabalho infantil. Eu quero chamar a atenção aqui, no Brasil, a gente tem aí os 1.881 jovens no trabalho infantil, que são dados que fecham com o que a professora Cristiane mostrou. E, então, a gente, de 2019 para 2022, a gente teve aí um aumento por faixa etária, de 5 a 13 anos, de 14 a 15 e de 16 a 17, o que totaliza um aumento de 123 mil crianças e adolescentes trabalhando no Brasil a partir de 2022. Os dados por si só falam, em Minas Gerais, nós tivemos aqui, então, um decréscimo. O Estado de Minas Gerais teve uma diminuição do enfrentamento ao trabalho infantil e a gente atribui isso muito à ação fiscal do Ministério do Trabalho, que ela está contundente em todo o interior do Estado. é um trabalho feito por todos os auditores fiscais do Ministério, tem por obrigação esse afastamento de jovens com menos de 16 anos e também com menos de 18 anos que estejam elecados nas 93 atividades e locais de trabalho que são consideradas as piores formas de trabalho infantil. Ah, tá. Pode mudar. Estou falando Minas Gerais agora. Então, Minas Gerais teve uma redução do total percentual e número absoluto foram menos de 45 mil crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos e isso é significativo. Na região metropolitana de Belo Horizonte como um todo na região metropolitana de Belo Horizonte também a gente teve uma diminuição na faixa etária de 3 de 5 a 13 e um aumento de 14 a 15 e de 16 a 17 que também aí a gente está falando que nessa metodologia do Tadeu ele não está incluindo aqui os adolescentes trabalhadores viu gente os que estão com carteira assinada que estão sentados aqui com todos os direitos trabalhistas e previdenciários então a gente aí no cúmpito geral a gente teve uma redução de 1.1% o que nos chama atenção né é a questão do trabalho infantil em Belo Horizonte que isso é uma luta gente é uma luta de mais de 28 anos de luta de busca de parceria né a gente tem que lembrar o cidadão mora no município ele não mora no estado e ele não mora na união né então eu não vou entrar muito no questão do estado que com certeza a Eliane vai estar aqui falando então gente vão pensar raciocinar comigo aqui Belo Horizonte Belo Horizonte teve um decréscimo de população no último censo né a população de Belo Horizonte decaiu e o trabalho infantil subiu subiu 35,5% né 35% aumento de trabalho infantil e que é uma chaga que você vê em qualquer lugar que você for em Belo Horizonte tanto no centro da cidade quanto na venda ambulante nos sinais também nos grandes corredores onde tem barzinho como a Curitiba a Alberto Sintra Avenida Fleming Avenida Portugal né e cada vez mais aumenta esse esse número de crianças e adolescentes em situação de trabalho gente criança de 3 anos eu tenho visto muitas vezes com os pais nós aqui o Tadeu nós tentamos fazer um grupo aqui um grupo de enfrentamento ao trabalho infantil nas ruas de Belo Horizonte e aí nós chamamos vários parceiros chamamos a prefeitura chamamos o MDS lá em Brasília chamamos a DEPCA chamamos a Vara da Infância e da Juventude o Comissário de Menores né de Infanto Juvenil tentando o Juiz da Infância e Juventude tentando nesse grupo ter um entendimento em termos de Belo Horizonte nós não queremos que ninguém vai fazer o papel da fiscalização não porque esse a gente faz a gente vai sair na rua e vai fiscalizar né a Cristiane vai o Tadeu vai eu vou junto para ajudar porque o trabalho é imenso embora eu não seja auditora fiscal eu sou técnica de nível superior mas sempre é a 28 anos que eu estou junto a fiscalização e nesse grupo houve um entendimento que não era papel dos parceiros estarem ali né então eu tenho feito Ana Paula uma crítica ao SUAS o Sistema Único da Assistência Social que tem 30 anos que o Sistema Único da Assistência Social existe e nesses 30 anos o que foi feito em termos de redução do trabalho infantil porque até onde eu entendi a Assistência Social não vai buscar aqueles que dela necessitam como os agentes de saúde vão de casa em casa na roça eu já fui lá em Unaí no norte de Minas encontrei agente de saúde lá na fazenda lá na casinha sabe com aquela pasta amarela eu falei Tadeu vamos parar o carro aqui ali tem um agente de saúde aí nós paramos conversamos com elas entendeu e perguntamos sobre o trabalho infantil naquela região então a gente não vê Assistência Social sair de dentro do CRAS de dentro do CREAS entendeu para visitar nenhuma família desses 11 mil que estão aqui 12 mil né gente 11 mil 948 que estão aqui em situação de trabalho infantil e muitas vezes nas piores formas de trabalho infantil então eu fico até emocionada porque eu tenho visto as crianças crescerem dia a dia na rua né porque eu frequento Alberto Sintra e vejo os meninos lá rindo da gente rindo da cara da gente e eles não podem ser abordados eles não podem ser encaminhados porque eles têm que ir espontaneamente eles têm que procurar Assistência Social espontaneamente vocês acham que quem não tem certidão de nascimento quem matricula e não frequenta escola os pais são analfabetos eles têm clareza de que precisam ir no CREAS e se ele se referenciar no CREAS ou no CREAS essa consciência cidadã existe inclusive gente eu quero dizer que os jovens que estão aqui fiz questão de trazer os quatro jovens lá do Ministério do Trabalho para saber que aqui aqui é exercício da cidadania vocês estão aqui enquanto cidadãos os deputados estaduais são eleitos por nós nós votamos nele para eles nos representar nos representar na coletividade né então aqui todos eles trabalham para atender as nossas demandas o que a gente precisa e a gente aqui quer tirar a carta igual a deputada Ana Paula falou de compromisso né e além disso nós temos um pacto também a proposição de um pacto sabe Ana com todas as prefeituras da região metropolitana de Belo Horizonte eu queria saber aqui na plateia qual município da região metropolitana está sendo representado Betim Ribeirão das Neves Ei Alessandra Esmeraldas Contagem Santa Luzia Igarapé Itaguara Ibirité Parabéns Jaboticatubas Eu quero Ana se tiver depois será que tem uma lista de presença que a gente pode todos os 34 prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte foram convidados né porque a gente tem essa proposta de um pacto né esse pacto não tem nada além do que o município tem que fazer o município Itaia lá a proposta é que esses prefeitos venham assinar conosco e conosco esse pacto e também queremos convidar viu Ana contar com você mais uma vez para que todos os candidatos a prefeitura de Belo Horizonte assuma esse compromisso conosco tem alguém aqui que tem uma procuração do prefeito para assinar esse pacto perguntar né não é Calazan perguntar não ofende né quer dizer na realidade a gente queria transformar aqui numa solenidade de assinatura desse pacto mas nós vamos continuar tentando nem que a gente tenha que fazer Calazan uma caravana em cada município você vai comigo vai então tá a Cris também vai você vai Ana vai Eliane vai nós vamos fazer uma caravana porque o que tá no pacto aqui as considerações isso é um pacto também escrito minuciosamente pelo Tadeu né o José Tadeu de Medeiros Lima que é o nosso auditor fiscal e tudo que tá proposto aqui é singelo porque é o que é o que o município tem que fazer o pacto aqui é praticamente para lembrar que eles têm que fazer isso né agora em termos da gente pensar de políticas públicas mais uma vez né a gente lembra que teve uma administração aí que criou 35 meses né que é uma demanda do trabalho infantil a mãe tem o direito de deixar o filho na creche os impostos que a gente paga são altos né para que ela possa trabalhar e uma luta do FECTIPA sempre foi o trabalho a educação em tempo integral agora há uma dicotomia sabe o Ana Paula nesse sentido que ao mesmo tempo que a aprendizagem ela coloca o menino em situação de trabalho a gente às vezes fica pedindo para o menino ser liberado do sexto horário em vez da gente pedir para o menino ficar lá oito horas a gente está pedindo para o menino ficar cinco para ele sair fazer a prática profissional né então a gente extremamente a favor da aprendizagem né eu acho de 14 a 16 anos um absurdo nessa idade ter aprendizagem e a gente sabe que tem projeto para diminuir voltar a idade de 12 anos né o mundo é hoje é outro o mercado de trabalho é outro né os jovens de 14 anos muitas vezes não tem como enfrentar o trabalho infantil o trabalho na empresa como a professora falou porque eles não estão preparados até não vem me dar papelzinho botando meu tempo já vou acabar eu não aceito toda vez eles mandam eu falar o mercado de trabalho é outro né a escola nossa está muito aquém da tecnologia que existe em relação ao estudo a aprendizagem é uma saída é para alguns jovens é privilegiados que conseguem entrar mas eu acho que eles deviam entrar na aprendizagem pelo menos com o ensino médio concluído e que eles estivessem na escola em tempo integral né até os 16 anos no mínimo né estivessem aí concluindo o ensino médio lá com 17 18 anos então esse é um sonho né que eu sempre a gente a favor né Eliane da escola em tempo integral e não de pegar os meios que foram construídas e transformar elas em dois turnos que foi o que aconteceu então a gente também aí está para construir com a Secretaria Municipal de Educação a Secretaria de Estado a Estadual de Educação realmente a gente já teve vários diálogos em relação ao ensino médio mas eu acho que está ausente que pode realmente fazer mais como eu já recebi um cartão vermelho aqui eu estou interessada muito nessa pesquisa da UFMG Prefeitura e demonstra mais uma vez né gente se as crianças tivessem crianças que eu falo jovens que estivessem em escola integral recebendo alimentação chegando lá às 8 horas da manhã e saindo às 17 eles iam ter menos tempo para o tráfico então essa evasão escolar me preocupa demais eu fiquei absurdada aí numa sala de 35 ter 5 jovens no tempo integral por que que esses meninos querem o tempo integral porque você falou eles estão procurando aprendizagem eles estão procurando o trabalho para poder completar a renda familiar e essas famílias por que que estão desassistidas eu quero falar aqui também que existe um supermercado que além dele ter está cumprindo uma cota enorme né Cris de aprendizagem ele emprega o Ana Paula o pai e a mãe no supermercado então aí sim há uma mudança de cultura familiar essa família por ter então a renda familiar aumentada realmente vai mudar o status dessa família né então a gente tem muita coisa ainda a fazer em relação ao trabalho infantil e o trabalho infantil nas ruas gente é a porta para o tráfico ele começa e a gente vê isso claramente na Alberto Cinto eu já vejo os meninos traficantes né traficando e eles falam a senhora não fala nada não né quer dizer muitas vezes você tem que estar conivente porque os meninos estão trabalhando lá desde os três anos agora eu só quero dizer entre esse grupo que a gente convocou eu compartilhei agora recentemente uma ação que houve em Salvador na Bahia tá que foi a polícia a DEPCA né nossa aqui foi o comissário né foi a prefeitura foi exatamente o grupo que a gente tentou constituir aqui em Belo Horizonte e eles foram e fizeram um levantamento inclusive das mães que estão colocando seus filhos em termos de violação então é muito fácil gente a gente sentar atrás da nossa mesa e empurrar o problema da rede para o outro quando a gente fala em rede a gente tem que falar em todos tem responsabilidade né por afastar essas crianças do trabalho infantil e consequentemente das drogas obrigada muito obrigada Elvira gente ela não recebeu o cartão vermelho não viu mas nós estamos aqui combinado aqui com a nossa assessoria para nos ajudar nessa administração do tempo a gente tem muita coisa para para ouvir para dizer mas a Maria Elvira de fato é uma uma pessoa que né tem esse acumulado fundamental para o nosso processo aqui inclusive Maria Elvira registrar que nós temos gente uma sala estendida na nossa audiência chegaram aqui mais um número grande de pessoas que não deu para poder acomodar aqui no teatro então eles estão assistindo também virtualmente na sala aqui ao lado no cafezinho são jovens e representantes da rede cidadã né do centro de aprendizagem profissional estão conosco ali no cafezinho e queria também Maria Elvira registrar aqui que nós estamos com a presença aqui né já foi citado aqui alguns municípios mas eu queria destacar aqui também a presença da presidente da associação dos conselhos tutelários de Minas Gerais Elisabeth Rodrigues ali conosco a Beth sempre acompanhando né Beth os nossos trabalhos pode ficar em pé para a turma te conhecer uma salva de palmas para a Beth temos aqui também representando o conselho tutelar da regional leste Vânia Aparecida da Silva cadê a Vânia? tá ali Vânia fica em pé também para a turma te ver considerando que tem gente lá fora aqui de Betim também presentes Yara Cíntia da Silva coordenadora da divisão de proteção social CEMAS cadê? lá no fundo Gilzane Lourenço também do apoio técnico metodológico do trabalho junto ali com ela obrigada do município de Itaguara Jamila Oliveira Tomé coordenadora do CRAS Liberdade e fica em pé fica em pé porque a câmera pega para mostrar para quem não está aqui na sala também Ana Maria Pereira Passos conselheira tutelar também aqui conosco do município de Guarapé duas conselheiras tutelares Martinha Oliveira Jacinto e Neuza de Moura onde estão? bem-vindas representante da vigilância sócio-assistencial do município também mais uma representação só vocês do município de Jaboticatubas coordenadora do CRAS Jaboticatubas Maria de Fátima e Roberta as duas ali também município de Contagem conselheira tutelar do Industrial Mariana Dutra Marina Marina Dutra Esmeraldas conselheira tutelar Edivone das Graças também temos aqui também municípios de Santa Luzia e Ribeirão das Neves quem são? cadê? levanta é conselheira tutelar também? o PET de qual município? Ribeirão das Neves? como é que é seu nome? Graciano Graciano de Santa Luzia? está junto, né? Ribeirão das Neves também e Santa Luzia? quem está aqui de Santa Luzia? você é nosso adolescente, né? de trabalho formalizado ok, gente depois se tiver mais alguma presença que é importante para a gente registrar, tá? bom a Elvira falou sobre o pacto pelo combate ao trabalho infantil dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte Elvira nós vamos no decorrer da nossa audiência aqui já pensarmos aqui uma ação dado que as representantes dos municípios aqui não tem a carta de autorização para assinar pelo município senão a gente já faria a mesinha de assinatura era aqui e agora mas não pode ser assim então nós vamos mobilizar aí uma outra atividade para que a gente possa oficializar também esse pacto trazendo também fortemente esse compromisso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na proteção e promoção das nossas crianças e adolescentes a Maria Elvira também falou da importância de mobilizar as candidatas e os candidatos às prefeituras para que também possam assumir esse compromisso conosco e aqui de pronto Maria Elvira já assuma esse compromisso na nossa construção aí do pleito futuro para Belo Horizonte então já tenho o meu compromisso assumido aqui com vocês para que a gente possa fortalecer o trabalho um aspecto que a Maria Elvira trouxe da questão da educação infantil eu queria também ampliar aqui para também para a educação fundamental para as creches e também ensino fundamental que é a importância da educação em tempo integral mas em tempo integral gente que seja integral de verdade que trabalhe no sentido inclusive de oferecer educação de qualidade outras políticas públicas eu vi desculpa outras políticas públicas para as nossas crianças como fortalecimento da cultura de outras áreas dentro desse processo da educação educação em tempo integral é proteção para as crianças é educação propriamente dita é segurança para as famílias é promoção de dignidade para as mulheres porque se não tem o trabalho em tempo integral a maioria das vezes quem não sai do trabalho ou quem fica em situação de vulnerabilidade são as mães o que inclusive colabora para o aumento da violência doméstica e familiar dado que um dos dados que mostra o aumento dessa violência é a dependência da mulher do seu agressor então ensino em tempo integral que as crianças tem que deixar a escola quatro horas da tarde ou quatro e meia isso não é para atender com uma certa qualidade porque a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras trabalham de oito às dezessete então em geral quando tem que pegar essa criança às dezesseis e trinta às dezesseis horas ou vai ser criança cuidando de criança filho mais velho cuidando da criança mais nova ou essa criança vai ficar numa situação de falta de cobertura de segurança então esse é um ponto importante para a gente poder também trabalhar vamos agora passar a palavra aqui para o representante da superintendência regional do trabalho e emprego de Minas Gerais Carlos Calazans muito bem Ana Paula quero cumprimentá-la em nome do qual cumprimentar toda a mesa minhas colegas de trabalho Vira e Cristiane que tanto faz para esse trabalho essa agenda que é tão importante para todos nós então Ana muito obrigado por essa audiência deixa eu tirar esse microfone que é que eu fico mais à vontade e cumprimentar todos os adolescentes pessoal da aprendizagem meus colegas nós temos aí nossos colegas que estão trabalhando no Ministério do Trabalho na superintendência trago pela Cristiane pela Elvira espero que vocês estejam bem acolhidos trabalhando conosco aprendendo todos os dias e aprendendo e ensinando que a gente aprende e ensina um pouco todo dia e ter um ambiente acolhedor que faça vocês crescerem então cumprimentar toda a mesa meus companheiros uma mesa majoritariamente feminina uma salva de palma coisa rara ter uma mesa majoritariamente feminina é um privilégio estar dividindo essa mesa com pessoas tão importantes tão bacanas para nós Ana, Elvira, Cristiane é uma pauta muito difícil falar porque remete coisas assim muito fortes e os números que nossa colega trouxe de Belo Horizonte os números da Elvira recentemente eu aprendi uma coisa e quero fazer eu estava com vergonha de fazer mas eu vou fazer porque eu fui aprendendo porque antes de você falar porque tem muita gente assistindo a gente tem muita gente vendo a gente mas tem muita gente que não vê a gente só escuta a gente então você tem que descrever você eu adorei descrever eu porque não tinha essa habilidade então estar falando com vocês aqui um homem negro de olhos negros de cabelos bons crespo um homem lindo um homem bonito preto assim com terno com terno bem cortado na gravata maravilhosa que comprei é um homem de 63 anos de idade é então de óculos eu tenho uma deficiência visual então estou falando com vocês aqui esse homem negro nessa tarde e falar de um tema muito importante todo esse debate decorreu Ana isso que a Alvira falou um colega nosso maravilhoso um sujeito dedicou a vida à questão da auditoria fiscal pegou os dados do IBGE pegou os dados do CENAS fez uma estratificação um estudo pormenorizado para trazer números e refletir sobre a situação das crianças dos pequenos dos adolescentes essa parte do mundo essa parte que a gente vê toda hora todo lugar vê nos sinais vê nos lugares e quem são são as pessoas mais frágeis são as pessoas mais frágeis são os mais fraquinhos são os pequenos e os dados são os dados impressionantes porque não é só os dados de Belo Horizonte vai pensar no mundo hoje no mundo nós temos quase 180 milhões de pequenos trabalhando 180 milhões de pequenos trabalhando do mundo inteiro pensa assim então nós vamos pensar dos pequenos trabalhando só nos lugares difíceis só nos países muito pobres não quase 5 milhões desses pequenos estão na França na Alemanha nos Estados Unidos no Canadá mas por que não são os países ricos abastados de gente de classe tem 5 milhões de crianças trabalhando nesses lugares quase 90 milhões na África e eu falo na África assim me dá um sentimento tão pesado porque eu fui para a África do Sul na década de 90 acompanhar o governo Nelson Mandela e fui na favela de Soweto a maior favela do planeta com 1 milhão e 200 mil habitantes e via sempre as crianças trabalhando em tudo quanto é trabalho na África e eu fui fazer um estudo grande fiquei na África há algum tempo e quando eu vi 90 milhões mas dados oficiais claro que isso não reflete a realidade não é assim o extrato real 8 milhões na América Latina dos 8 milhões na América Latina olhar o Brasil olhar o Brasil com 2 milhões e é claro que esses números podem estar subestimados ou não estar totalmente porque tem muitas coisas acontecendo que não estão nas estatísticas que não vão para as estatísticas mas 2 milhões de crianças em Minas Gerais em Minas Gerais quase em Minas Gerais quase 200 mil o Vira falou 180 mil mas o que são 180 mil pequenos trabalhando para pegar assim para os meninos que estão aqui as meninas você pega assim das quase 4 estádios do Galo lotado de crianças trabalhando você já imaginou 4 estádios da Liga Arena M&MV Arena do Galo vocês imaginaram 4 estádios daquele lotado de crianças trabalhando todos os dias porque fica assim um número frio distante no Brasil você pega o Maracanã com 60 mil pessoas então você tem quase 4 Maracanãs lotados de crianças trabalhando no Brasil e uns dados que o Tadeu nos trouxe e que Ana serve para refletir que cada vez mais são crianças com idades com menos idade ou seja são os pequenininhos mais pequenos trabalhando e com trabalhos mais pesados então como você tem uma sociedade que você tem as crianças com idade com menos idade trabalhando e com trabalho mais penoso apesar de toda discussão da modernidade apesar dos avanços tecnológicos apesar de toda a estrutura social política econômica dos países aumentando por que que você coloca as crianças com menos idade com os trabalhos mais pesados em pleno século 21 em 2024 é uma calamidade é uma calamidade por que que nós que temos a cidade Belo Horizonte o que que nós temos aqui tem assembleia tem essa estrutura toda que está na mesa tem o ministério de trabalho tem o conselho tutelar tem polícia tem guarda municipal tem várias coisas na cidade Belo Horizonte tá e por que que aumenta em 35% o trabalho infantil não é possível nossa academia nossa polícia nossa estrutura nossos empresários nossos sindicatos nossas assistências sociais nossas prefeituras não é possível não é possível 12 quase 12 mil crianças na idade de 5 anos até por volta de 13 foi que mais aumentou sai todo dia com mãe com pai sozinha com a família desestruturada vulnerável toda vilipendiada para trabalhar para conseguir um trocadinho para o pai para a mãe ou para ela mesmo mas as crianças de 6 7 8 9 anos estão se virando para se viver de forma própria por que porque a sociedade está abandonando essas crianças porque a sociedade está abandonando essas crianças nós como sociedade temos que admitir nós falhamos com os pequenos nós falhamos com os pequenos porque não é possível você tem uma estrutura razoável nas grandes cidades e vai ver a estatística aumentou o trabalho infantil na cidade ok nossa auditoria fiscal todo dia vai nos locais de trabalho eu falava recentemente com a imprensa quando nós divulgamos uma pesquisa e uma senhora me ligou e falou assim que quando me ouviu falar uma coisa ela chorou mas eu dizia sempre uma coisa simples Rio Piracicaba nossa auditoria fiscal resgatou 170 pessoas de trabalho análogo à escravidão é a pessoa fala que elas trabalham análogo à escravidão é as pessoas não tinham lugar onde dormir não tinha água para beber não tinha comida para comer e estava trabalhando alho e cebola colhendo alho e cebola dos quais 10 crianças as crianças de 6 a 8 anos de idade e quando os fiscais foram ver as crianças estavam com as mãos todas machucadas as mãos todas machucadas de de tão trabalhar colhendo alho e cebola tirando da terra algumas mulheres grávidas mas por que que uma sociedade como essa faz isso umas crianças de 6 anos colhendo alho e cebola com a mão machucada é claro que nenhum estudo pode cobrir isso é claro que nenhuma fala pode melhorar esse ambiente claro que não o que que eu como superintendente trabalho volto ao superintendente de trabalho depois de 20 anos que eu fui delegado de trabalho e as coisas pioram e eu falo para vocês e às vezes eu viro calazan fica falando de história eu quando eu tinha eu quando eu tinha 9 anos de idade eu deixei o grupo e fui ajudar minha mãe meu pai foi papai morreu e fui eu e minha irmã de 6 anos trabalhar primeiro eu fui trabalhar numa casa de família e eu fui trabalhar com 9 anos numa casa de família para lavar a cozinha e os pratos e arrumar a casa eu tinha só 9 anos de idade aqui na avenida Barbacena esquina do Augusto de Lima num sobradinho de dois andares uma família mas como eu saia da favela da Ventosa e vinha até aqui a pé no caminho quando eu fiz 10 anos eu vi uma fábrica de vela precisando de um ajudante e eu pedi emprego e fui trabalhar nessa fábrica de vela com 10 anos de idade trabalhei até os 13 depois eu fui trabalhar de 13 anos numa marcenaria depois eu virei com 16 anos presidente do sindicato depois eu me conscientizei estudei trabalhei com apoio de minha mãe com apoio de uma garra absurda de uma luta absurda porque uma criança morando na favela da Ventosa com cheio de problemas aqueles problemas que as companheiras narraram que a Ana Paula da região dela da Leste é aqueles problemas de tudo assassinar toda hora polícia toda hora parando a gente vasculhando a gente dando brito em cima da gente tudo quanto é que coisa se é um preto se é favelado e hoje sou superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego e represento o governo Lula em Minas Gerais todos vocês podem ser o que for mas sempre a gente precisa sempre ter uma equipe de gente que apoia que ajuda e ver esses números frios demonstra que nós estamos falhando como sociedade nós estamos falhando não veio os secretários do Estado aqui não veio os secretários da Prefeitura aqui nem muito menos nenhum prefeito não quer dizer que eles não são comprometidos com essa causa os representantes estão aqui mas nós precisamos muito mais os pequenos estão sofrendo e o pior não é os pequenos sofrer Ana e eu quero construir o termo da minha fala o pior não é os pequenos serem estarem ali no sinal e estarem fazendo todo tipo de trabalho o maior ato dessa sociedade canalha é um carro parar no sinal e ao invés do sujeito ter compaixão às vezes ter empatia o sujeito abre o vidro e fala assim vai trabalhar menino vai vai arrumar outra coisa para fazer vagabundo maltrata maltrata uma criança que está ali tentando limpar um para-brisa ou pedir um trocado vai sai daqui vagabundo o que você está fazendo aqui o canalha além de não ter a sensibilidade de cuidar de tentar ter um pouco de civilidade maltrata a pessoa quantas vezes a gente vê isso na rua nos sinais quantas vezes vê isso nos passeios aí está aí vagabundando vai roubar mas é uma criança de oito anos de nove anos de seis anos quem faz isso essa miserável dessa sociedade faz isso com os pequenos que dirá quando é aliciada como Elveira falou como Cristiane sempre vê aliciada vilipendiada maltratada mas não é possível além de perceber toda essa tragédia ainda maltrata trata com crueldade ou seja não é só as políticas públicas é a formação da nossa sociedade então mostra que nós falhamos como civilização nós estamos falhando como civilização nós estamos falhando como civilização porque se a gente não tiver se a gente não puder acolher esses pequenos de entender que os pequenos podem estar nas escolas podem desenvolver seus talentos pode ser qualquer pessoa um cientista pode ser um professor um médico mas não está ali sendo julgado maltratado humilhado humilhado sempre mas não é possível 12 mil crianças em Belo Horizonte todos os dias mil né mil 180 mil em Minas 2 milhões no Brasil quase 200 milhões no mundo é essa sociedade que nós queremos a sociedade que distribui celular que fica navegando no Tik Tok que fica vendo Madonna na televisão ah Madonna não né Madonna não Madonna eu exagerei eu falei Madonna eu exagerei é eu julguei pesado mas é essa sociedade né que fica aí toda hora se arrotando de sociedade moderna avançada tecnologicamente muito evoluída e trata sim trata sim os pequenos que é quem mais precisava de aconchego de apoio de humanidade e ainda esses canalhas ainda falam não o lugar da criança é trabalhar calazã vocês ficam protegendo crianças que já tem que trabalhar olha você vê aí você você olha onde é que você chegou com 9 anos estava trabalhando eu falei não faça isso aos 9 anos eu queria estar na escola estudando eu queria estar com minha família me protegendo eu não queria estar carregando queimando minhas mãos de cera de vela para fazer vela para a igreja de São José eu queria estar na escola eu queria estar com a proteção infelizmente não tive isso quando eu era criança mas luto todo dia para essas crianças hoje poderem ter esse agasalho essa proteção e nós vamos eu vir a Ana Paula Cristiane e todos com vocês aqui na minha mesa vamos fazer isso todo dia tentar sermos melhores para melhorar essa cidade e fazer com que as crianças e os adolescentes pensam um futuro do país melhor que o país só vai melhorar só vai ser um país melhor se nós melhorarmos essa danada dessa sociedade que entenda que as crianças é o futuro do Brasil e é o futuro do mundo obrigado muito obrigada calazãs pela presença pela representação aqui da superintendência mas também por compartilhar conosco sua história de vida é importante a gente ver uma pessoa que passou por tudo isso que a gente tem lutado aqui contra chegar hoje aqui e ter condições de assumir esse espaço conosco aqui na Assembleia de fazer todas essas lutas e fiz aqui uma aspas do que ele falou e que é muito forte para todos nós estamos falhando enquanto sociedade estamos falhando enquanto sociedade o nosso conjunto para organizar a proteção e a promoção das nossas crianças e adolescentes eu vou passar a palavra agora para a contribuição do senhor Denis Botelho Victor Luz está aqui representando a Polícia Rodoviária Federal e aí senhor Denis dentro da sua colocação queria ouvir um pouquinho de quais são as estratégias que atualmente a Polícia Federal tem desenvolvido para colaborar no enfrentamento ao trabalho infantil e queria também antes da fala dele convidar aqui para tomar assento à mesa conosco a subsecretária de Direitos Humanos de Contagem Lorena Lemos que está aqui representando a prefeita Marília Campos vamos tomar assento aqui conosco à mesa importante a sua presença seja bem-vinda registrar aqui também a presença de que está nos acompanhando aqui virtualmente Cíntia Cardoso que é conselheira tutelar do município de Barão de Cocás mandou aqui para a gente o registro da participação dela então Denis eu tenho um microfone deixa eu te passar esse microfone sem fique para ficar mais fácil Olá boa tarde primeiro agradecer a deputada Ana Paula pelo convite eu acho que é muito importante forças policiais participarem desse tipo de debate de discussão é até difícil para mim falar depois da fala do Calazans eu não tenho essa fala eloquente dele e muito bem postada e com muita propriedade para falar né Calazans mas para mim é muito importante e para a Polícia Rodoviária Federal é muito importante estar nesse espaço a Polícia Rodoviária Federal sempre foi indutora de políticas públicas voltadas aos direitos humanos eu estou aqui representando a Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal do Estado de Minas a gente tem tentado cada vez mais fazer um trabalho próximo da sociedade não sei se tem outras representantes de força policial aqui mas a gente não poderia deixar de estar presente aqui a gente tem feito um trabalho já até pegando um gancho com a primeira fala da deputada em relação ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes a PRF há mais de 10 anos faz um trabalho que é o mapear e a gente faz ele de forma contínua assim como a professora Cristiane falou aí sobre o tráfico de drogas que é um trabalho infantil que é um dos mais asquerosos e aí eu trago também essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes que infelizmente a gente que trabalha em rodovia diuturnamente a gente se espanta com esse tipo de evento ainda acontecendo está de uma forma muito mais muito mais escondida muito mais difícil de se detectar mas com o trabalho de inteligência a gente tem conseguido ainda perceber que ainda existe esse tipo de delito aqui no Estado além do trabalho do mapear a gente trabalha muito próximo ao Ministério do Trabalho ao Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho análogo ao escravo ao tráfico de pessoas e e a PRF historicamente as cidades crescem em torno às rodovias onde você tem uma rodovia tem riqueza transitando e a sociedade vai crescendo vai se formando em volta dessa parte da mobilidade urbana ali eu vi representantes aqui de Garapé de Ribeirão das Neves Esmeraldas Contagem todas essas cidades tem atuação da Polícia Rodoviária Federal pelo fato de a gente ter aqui na região metropolitana a BR-040 a BR-381 a BR-262 e a dinâmica social nesses trechos urbanizados das rodovias é bem parecido como no interior das cidades a gente tem a ocorrência de de trabalho infantil assim como tem dentro da cidade a PRF ela trabalha muito com a questão da mobilidade para conseguir em parcerias com alguns CRAS de quando a gente monitora algum tipo de tanto de transporte seja regulamentar ou seja clandestino que a gente aí faz a atuação de famílias deslocando entre estados para a questão de trabalho da gente ter uma parceria com o Ministério do Trabalho para ir com os CRAS para estar chegando a uma família que acontece muito quando tem uma grande obra em cidades menores quando a gente vê seja mineradoras e outros tipos de empresas grandes começam algum tipo de trabalho vem muitas pessoas de fora algumas vezes com as famílias e muitas vezes esses pais como foi falado aqui saem daquela família e essa família fica desamparada com crianças num local novo num município novo num estado novo para eles então é um trabalho que a PRF também preocupa o cenário foi muito bem passado por vocês e vocês têm até mais propriedade para falar dele do que a Polícia Rodoviária Federal a gente também tem um trabalho com o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública até tive reunião com eles da FMG em relação ao município de Contagem há duas semanas atrás e a pesquisa é muito importante para a gente falar com mais propriedade o que eu tenho a dizer mais é voltado para ações práticas mesmo e assim como a deputada falou a gente tem duas formas de trabalhar a questão do trabalho infantil dentro da instituição e a primeira a primeira delas eu acho que é a questão da capacitação a gente precisa de um olhar mais atento das forças de segurança pública em relação a forma de agir quando a gente está falando sobre um tema específico que igual a gente está falando agora a gente pode incorrer no erro de entender que essa é a rotina de todo mundo e quando eu falo da Polícia Rodoviária Federal o mesmo agente que está combatendo essa questão tanto do tráfico de pessoas do tráfico de drogas por crianças da exploração sexual de crianças e adolescentes é o mesmo que vai fiscalizar alcoolemia ultrapassagem tráfico ilegal de madeira de carvão de N situações no plantão dele ali de 12 ou 24 horas então ele tem que conseguir ter um olhar atento sobre cada questão senão vai passar despercebido senão ali ele vai e a gente acaba acontecendo muito isso o policial ele tem um viés muitas vezes o policial lógico que o governo também com as colocações de posições de chefia acaba dando tom do que vai ser mais procurado do que vai ser mais observado mas você tem também um viés policial daquilo que ele tem o maior conhecimento daquilo que ele tem mais preparado para conseguir perceber então eu acredito que quanto mais tiver proximidade das polícias com pautas como essa de direitos humanos a gente vai estar mais preparado e com um olhar mais cuidadoso e atento para esse tipo de evento acontecendo durante o serviço dele então uma questão eu acho que são as parcerias para a questão de capacitação e a outra são operações específicas a gente é pouco procurado por algumas instituições voltadas a direitos humanos é mais de iniciativa nossa fiquei muito feliz com o convite da deputada é por isso que a gente está aqui como Ministério Público do Trabalho e do Trabalho a gente faz muitas parcerias tem muitas ações mas ainda não tem essa cultura de se pensar na polícia nesses momentos e isso é uma coisa que a gente tem que mudar e eu posso falar em nome da Polícia Rodoviária Federal que é o pensamento do superintendente o espetor Fábio Jardim é o pensamento do nosso diretor-geral o espetor Fernando esse olhar mais cuidadoso com a temática de direitos humanos eu tinha trazido mais algumas questões aqui mas como eu acho que tem muita gente para falar eu acho que o principal é nos colocar à disposição tanto para essa parte de capacitação sempre quando tiver qualquer tipo de capacitação voltada ou pesquisa como nós estamos participando agora voltada para a temática de direitos humanos pensem nas polícias nesses momentos pensem nas polícias como operadores que vão estar fazendo toda aquela parte teórica se concretizar na prática senão a gente vai ficar num discurso de dados e a gente não vai conseguir colocar isso em ações então assim esse é um pedido e o outro pedido é tanto que nos recebam mas também que nos demandem sim em relação a tanto essas discussões como também operações específicas que vocês vão encontrar sempre a porta aberta na superintendência da PRF em Minas Gerais obrigado pelo espaço O Denis só antes de devolver o microfone e aproveitando que nós temos muitas pessoas nos acompanhando também virtualmente que fica gravado como que as pessoas ou como que as instituições já que você falou que está sendo pouco procurada nós vamos estimular aqui a procura então como que eles fazem para poder demandá-los para poder acioná-los como que é esse canal aí de acesso Perfeito deputado a sede da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais fica na Praça da Semiga em Contagem é a única sede de superintendência do Brasil inteiro que não é na capital a gente fica ali na Praça da Semiga em Contagem a gente tem o canal de ouvidoria e a gente tem a Comissão de Direitos Humanos do qual eu faço parte então qualquer demanda na temática de direitos humanos pode procurar a nossa Comissão de Direitos Humanos em Contagem na Praça da Semiga ou através do site da Polícia Rodoviária Federal que é o www.prf.gov.br e lá vocês conseguem todos os contatos da superintendência da PRF em Minas como eu disse o inspetor Fábio Jardim ele é uma pessoa que pensa muito próxima da questão também do nosso diretor-geral que é voltado para a prática dos direitos humanos a gente não entende a segurança pública sem a presença da polícia cidadã próxima dos cidadãos muito bom obrigada Denis abraço lá para o representante e esse é o entendimento realmente eu acho que a gente deve ter a segurança pública nesse eixo também de articulação com todas as demais políticas e lembrando que todo o trabalho de prevenção que seja feito para enfrentamento das violências para zerar os índices de violência doméstica familiar de abuso sexual contra criança e adolescente de trabalho infantil todas as políticas de prevenção elas acabam reduzindo o gasto com política pública isso é muito importante também a gente ter no nosso radar então eu queria muito agradecer a presença da Polícia Rodoviária Federal aqui conosco vamos agora convidar a Defensoria Pública de Minas Gerais para sua contribuição quero convidar a Ana Paula Coutinho Canelli Souza que está aqui representando a Defensora Pública Daniele Beletato que sempre está conosco aqui nas nossas reuniões participa ativamente conosco da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a doutora Ana Paula da Defensoria Especializada dos Direitos da Criança e do Adolescente no ato infracional seja bem-vinda obrigada boa tarde a todas as pessoas presentes cumprimento a todas as autoridades na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira e gostaria de inaugurar minha fala deputada Ana Paula agradecendo pela acolhida da professora Cristiane Matosinhos porque quando a doutora Daniele Beletato me convidou para representá-la aqui nesse ato no mesmo momento eu conclamei para que a gente pudesse abrir um espaço nesse debate para falar sobre o tráfico como uma das piores formas de trabalho infantil porque nós entendemos que a gente precisa dar visibilidade a visibilidade que essa temática nos exige nós sabemos que o antigo PET atual ações estratégicas de prevenção e erradicação do trabalho infantil ele precisa ser atualizado nesse sentido a gente precisa nós temos a convenção da OIT nós temos o decreto que trouxe essa convenção para o nosso arcabouço jurídico é de 2008 2008 mesmo professora por favor me corrija se eu estiver errada é de 2008 e de lá para cá só muito recentemente que a gente começou a lançar luz sobre essa temática eu gosto muito de pensar nos marcos e uma juíza do Rio Grande do Sul e a gente aproveita a oportunidade para solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul em razão da tragédia climática que se debateu sobre esse povo lá uma juíza corajosa a Carla Aveline ela profere uma sentença judicial em que nessa sentença ela diz que aquele sujeito adolescente envolvido na prática do tráfico de drogas ele não deveria ser penalizado mas deveria sobre aquele adolescente incidir as políticas protetivas então isso por mais absurdo que pareça isso foi absolutamente inovador para o sistema de justiça por mais absurdo que pareça a gente cobrar que esse sujeito que sobre uma série de contingências e determinantes sociais é empurrado para a atividade do trabalho infantil não seja punido mas seja protegido por mais absurdo que pareça exatamente isso e hoje o sistema de justiça se debate exatamente sobre essa grande ambiguidade nós temos uma ambiguidade muito forte que a gente precisa enfrentar hoje com serenidade dentro do sistema de justiça que a gente vai precisar fazer uma escolha sobre o que nós vamos fazer com essas crianças depois adolescentes que se envolvem em ato infracional envolvidos no tráfico de drogas nós vamos puni-los individualmente ou nós vamos acionar as políticas protetivas em proteção a eles é um grande debate que está posto hoje mas eu gosto muito deputado eu que trabalho na área da criança e do adolescente sempre que a gente está nesses momentos de impasse nesses nesses labirintos conceituais eu acho muito importante eu voltar para a base e eu acho que é a base de todos nós que estamos sentados nessa mesa aqui discutindo nesse assunto de todo mundo que está ouvindo daí seja presente seja aí pelos os recursos telemáticos é o artigo 227 da Constituição Federal acho que a gente precisa voltar para o artigo 227 da Constituição Federal que é o nosso grande norteador e é o grande norteador sobretudo de todos os gestores públicos de todos aqueles envolvidos nas questões voltadas para a coisa pública nesse país a gente precisa se voltar para o artigo 227 e ali ele diz que é dever da família da sociedade do Estado assegurar a criança ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade esse é o ponto nevrálgico desse artigo com absoluta prioridade o direito à vida à saúde à alimentação à educação ao lazer à profissionalização à cultura à dignidade ao respeito e à liberdade e à consciência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão quando a gente pensa no trabalho infantil a gente pensa numa criança numa adolescente que está sobre uma contingência estrutural muito forte a gente vive num país muito desigual a gente vive sobre um sistema econômico que empurra as pessoas à necessidade de buscar o básico para a sua sobrevivência então quando a gente vê a história de crianças e adolescentes envolvidos no trabalho infantil certamente elas não estão ali por uma escolha como deveria ser o trabalho ele é para o o sujeito não só a dimensão do ganhar dinheiro o trabalho é muito mais do que isso o trabalho ele é ele é uma ferramenta de enriquecimento das subjetividades dos seres humanos o trabalho infantil ele é uma contingência imposta sobre a vida desse sujeito que normalmente é atravessado por uma história de negligências e de vulnerabilidades intergeracionais é importante que a gente coloque esse tema também sobre debate o trabalhador infantil de hoje é filho é neto é bisneto tataraneto de alguém que também esteve atravessado sobre essa essa contingência então quando a gente vê uma mesa tão qualificada dessa aqui eu acho que um dos maiores desafios postos para a gente é antes que a gente atinja o estágio ideal em que nós não tenhamos mais crianças e adolescentes brasileiros em regime de trabalho infantil ilegal eu acho que a gente precisa funcionar principalmente a partir do que nós temos reduzindo esse dano acho que para começo de conversa a gente precisa deputada Ana Paula aprender a integrar os nossos sistemas a gente precisa fazer com que criar espaço para que a gente possa dialogar eu não tenho como falar de trabalho infantil trazendo só a comissão do trabalho para a discussão eu não tenho como falar de trabalho infantil sem não envolver profundamente saúde educação esporte cultura lazer o pessoal do orçamento das finanças porque de algum lugar vai sair o dinheiro que alimenta as políticas públicas que vão ser o nosso anteparo para enfrentamento desse problema gravíssimo brasileiro então é urgente deputada que nós aprendamos a ser articuladores das grandes redes a partir daquilo que nós já possuímos a partir daquilo que nós já temos eu sonho com um dia deputada que eu estiver fazendo uma audiência ou fazendo um estudo de caso de um adolescente envolvido no tráfico de drogas em que normalmente a gente tem ali só a figura do adolescente da família numa audiência e normalmente como apresentou o dado aqui a professora Cristiane Matosinhos normalmente esse adolescente vem dessa família monoparetal feminina porque infelizmente a gente vive num país que infelizmente infelizmente mesmo os dados demonstram isso não é uma opinião pessoal mas os dados demonstram que a gente ainda é um país de paternidade responsável em que infelizmente grande parte das famílias elas são cuidadas por mães pretas periféricas que se veem sozinhas nos cuidados dos seus filhos e muitas vezes de toda uma rede daquela família que pesa sobre os ombros daquela mulher então eu sonho com o dia que nessa audiência esteja presente também um representante da secretaria de educação um representante da saúde um representante da cultura do esporte do lazer para que todos a partir do comando que foi que está dito aqui para nós no artigo 227 participe da construção de um projeto de vida digno para aquele adolescente e que ele não seja sozinho responsabilizado individualmente por uma estrutura que não foi criada por ele por uma estrutura que está posta que não foi criada por aquele adolescente mas que ele sofre essa estrutura muitas vezes sozinho porque é ele que é empurrado para a medida socioeducativa é ele que vai amargar muitas vezes o cumprimento de uma medida de internação no centro socioeducativo de internação sofrendo todo tipo de toda sorte de violências institucionais que a gente possa imaginar então eu sonho também deputada porque eu acho que a questão do trabalho infantil dialoga com muitas muitas políticas eu sonho também com um dia que a escola não seja tão expulsiva que a gente não expulse as nossas crianças e os nossos adolescentes sobretudo adolescentes a gente percebe um marcador muito bem definido da evasão escolar e do envolvimento desse adolescente com o tráfico de drogas então eu sonho muito com um dia que a escola faça exatamente como faz aquele agente de saúde que faz aquele trabalho do programa de saúde da família que tem um território específico ali que ele incide e que ele vai de casa em casa buscando o sujeito que é diabético o sujeito que tem pressão alta o sujeito que é tabagista e acompanha o envolvimento daquela pessoa no seu percurso de saúde eu sonho com um dia que a gente tenha também agentes de educação que façam busca ativa efetiva dessas crianças desses adolescentes que se afastam da escola porque por mais que a gente entenda que a escola precisa dar grandes saltos ainda para se tornar um espaço atrativo de permanência sobretudo para os adolescentes a gente ainda entende a escola como um espaço altamente protegido para essas para as nossas crianças e para os nossos adolescentes mas haveria muito mais que falar mas eu conclamo basicamente duas coisas sabe que a gente consiga atualizar as nossas ações estratégicas de prevenção e erradicação ao trabalho infantil fazendo um trabalho sério partindo lá de cima do ministério mesmo porque a gente sabe que essas ações elas 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 vêm com o formato mais genérico lá de cima e depois elas vão se especificando a partir da realidade de cada estado de cada município eu acho que a gente precisa atualizar essas ações estratégicas para contemplar o tráfico e pensar estratégias conjuntas todo mundo junto inclusive a segurança pública eu acho que é muito importante a gente trazer a segurança pública para essa discussão porque nós sabemos que a segurança pública hoje a partir de um viés de prática nós incide especificamente em territórios específicos sobre uma classe social específica e sobre pessoas que tem um tom de pele específica né então a gente precisa trazer a segurança pública para um debate mais amplificado a partir disso aí e educação saúde esporte cultura lazer porque sem a união de todos os esforços a gente não vai conseguir enfrentar e erradicar esse grave problema desculpa aí pelo para passar o tempo muito obrigada Ana Paula é importante né a lembrança gente eu estava inclusive registrando aqui né do artigo 227 da constituição que traz crianças adolescentes e jovens como prioridade absoluta das ações de governo né todas as políticas articuladas em favor da promoção e da proteção das crianças adolescentes e jovens bom nós vamos ouvir agora a Denise Pires Costa que está aqui representando o juiz de direito titular da vara civil da infância e juventude da comarca de Belo Horizonte doutor José Honório Rezende e ela que é coordenadora do comissariado da vara civil da infância e juventude de Belo Horizonte boa tarde a todos a todas e a todes nesse nosso nessa nossa valorosa tarde de debate meu nome é Denise Pires eu sou comissária da infância da juventude da vara civil da infância da infância e da juventude de Belo Horizonte agora nós temos duas varas foi inaugurada segunda agora em novembro e estou na coordenação do comissariado há aproximadamente cinco anos começando agradecendo o convite da deputada e pedindo escusas porque o nosso juiz está em audiência já previamente agendada inclusive deve estar tentando acompanhar online os nossos juízes e quebrar o protocolo e e deixar uma saudar as pessoas que não me conhecem mas eu tenho uma presa por Itaguara e então eu quero saudar Jamira do Crás Liberdade e a conselheira Ana Maria de Itaguara da representatividade feminina também nos nossos locais de poder não existe vácuo no poder e nosso lugar das mulheres é onde a gente quiser estar e puder estar e a gente vai vai sempre buscando mais espaços então deixar essa saudação e só colocar a Elvira chegou com uma preocupação e nós saímos tristes da outra reunião na tentativa do pacto e toda hora um perguntava assim mas de onde a rede está furada nós só funcionamos em rede então a gente pensa assim onde nós estamos conseguindo fechar essa rede que tem algum buraco mas colocar para vocês que o poder judiciário ele age quando provocado a doutora está aqui doutora Ana Paula da Defensoria e a gente sabe que o poder judiciário até para manter a sua imparcialidade no julgamento e num despacho numa decisão ele age quando provocado o que não nos exime de fazer parcerias de participar da construção de políticas públicas de encaminhamentos em conjunto com a mesa de diálogo da Prefeitura Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura estou vendo representante ali da nossa mesa porque a gente apesar da nossa missão institucional do poder judiciário a gente só vai agir como já foi falado aqui em conjunto então eu gostaria de já ponderar desde o começo que é importante sim mesmo que não participe mas uma tarde como essa é um momento de informação e de formação então estou sentindo falta aqui da Guarda Municipal da Polícia Militar que são agentes também que estão lá na ponta e já começar falando do Conselho Tutelar que é onde a gente tem mais proximidade Defensoria Pública e Conselho Tutelar que tem que fortalecer os Conselhos Tutelares não é? cinco conselheiros em Belo Horizonte não dão conta eu preciso até conhecer um pouco mais a estrutura mas lá é que tem que ter mesmo um monte de assistente social de psicóloga esse contato rápido com o sistema de saúde com a rede estadual municipal de ensino para conseguir rapidamente essas colocações das nossas crianças e adolescentes quando o nosso artigo 227 doutor ele não é implementado ele cai para a gente no Poder Judiciário em duas frentes ou na aplicação das medidas sócio-educativas ou nas medidas de proteção do artigo 101 que é a nossa parte da vara cível mas a rede pode estar furada principalmente na questão da sociedade nós antes de estarmos aqui sendo sendo autoridade ou representante de uma autoridade nós também somos cidadãos e onde nós estamos então furando na parte de acompanhar de participar dos nossos conselhos de cultura de educação de segurança pública das nossas associações comunitárias onde estamos deixando de verificar que algum direito está sendo violado o artigo 98 do estatuto da criança e do adolescente coloca fala sobre as crianças em situação de risco no trabalho infantil no tráfico eles estão se colocando em uma situação de risco por livre escolha eles escolheram se colocar nessa situação ou eles foram diante daquela de todo o contexto familiar histórico cultural colocados nessa situação eles estão se colocando ou estão sendo colocados num ciclo altamente viciante é que já não se sabe onde está certo ou está errado porque ele também está trabalhando ali e de repente ele quer ser gerente ali da boca porque é um outro patamar então é uma situação muito complexa discutir sobre isto mas falar também que dentro especificamente do nosso trabalho da vara da infância nós trabalhamos com autorização de viagem infantil mas o que isso tem a ver bate lá na polícia federal se lá ele está viajando com uma criança para explorar sexualmente uma adolescente um menino uma menina de 11, 12 anos ele está de posse legal dessa criança ele está sem autorização de viagem e se para lá na Blitz então você tem que comprovar esse parentesco então é todo um conjunto nós fazemos trabalho com trabalhos com a guarda municipal com a polícia civil militar atendemos as denúncias do 0800 do 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 e sexta-feira por exemplo a gente estava com a polícia militar numa casa uma casa de show ao mesmo tempo é uma casa particular a denúncia de menina de 11 anos com uma pessoa de 48 anos exploração de trabalho de exploração sexual então como que a gente não vai agir numa demanda dessa a gente chama os parceiros e vai e cada um dentro da sua atribuição ajuda a fortalecer a rede e não deixar que a rede fique furada então trazer isso e colocar também por exemplo nós temos parcerias trabalham com a gente as PRONs jovens parceiras que vem da Assela Mital de outros aí que trabalham com a gente o pessoal do Manudau então à medida que se pode também a gente vai acolhendo e colocar além do fortalecimento do Concento Tutelar a gente tentar todo o apoio na construção do pacto que o Vira bem colocou aqui e para a gente colocar o seu papel é esse se não for você vai encaminhar para tal e aí tal pessoa vai te cobrar para a gente poder fazer toda essa fazer dar certo e colocar e colocar também que não existe trabalhador infantil a gente não pode ter esse rótulo ele é um trabalhador infantil não ele é uma pessoa em desenvolvimento que está sendo colocado no local numa situação de trabalho amanhã nós estaremos lá nove horas da manhã na Câmara Municipal que nós vamos discutir a situação dos crianças e adolescentes que estão em situação de rua eles não são moradores de rua eles estão colocados numa situação que estão vivenciando as russas como pode acontecer com qualquer um aqui em determinado momento da vida quando não tem dinheiro para pagar o aluguel sai de uma pandemia não tem emprego vai morar com parente não dá mais despede ele vai ficar em situação de rua então é muito difícil a gente ter ver pontualmente essas situações elas estão todas interligadas nesse momento faltando dois minutos que é o cartão amarelo antes que venha o vermelho solidarizar com todos os nossos irmãos que estão sofrendo no Rio Grande do Sul que tem pais que morreram tem crianças órfãs então toda a questão lá meio ambiente os nossos animais as nossas crianças os nossos adultos que estão lá passando por uma situação muito difícil que também poderia acontecer com qualquer um de nós então quando a gente usa a empatia a gente se coloca no lugar do outro poderia estar acontecendo com a gente vocês jovens poderiam ter sido adolescentes de 11, 12 anos que poderiam ter passado por situação de trabalho infantil por exploração sexual por violência que vocês podem nem ter contado para ninguém dentro das próprias casas então a gente tem que desmistificar abrir o diálogo e colocar o seguinte nós saímos de um período muito triste recente da nossa história porque a gente não podia falar parece que agora a gente está entrando na redemocratização do país nos últimos anos então eu quero deixar aqui o seguinte viva o diálogo viva os nossos crianças e adolescentes viva as nossas fortes instituições e viva a democracia Obrigada Muito obrigada Denise e a audiência pública também tem esse caráter informativo principalmente Denise fala muito bem aqui da rede furada e a rede furada talvez nesse aspecto mais da sociedade por isso também é muito importante aqui a gente frisar e eu vou falar novamente de que é responsabilidade sim da família do Estado e da sociedade o cuidado e a atenção na proteção e promoção das crianças e adolescentes nós vamos passar agora a gente a palavra para Eliane Quaresma ela é diretora estadual de políticas para as crianças e adolescentes da CEDES está aqui representando a secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais Elizabeth Jucá e aí Eliane na sua manifestação eu queria que você pudesse falar um pouco mais para a gente sobre as ações que o Estado está fazendo e também respostas aos vários requerimentos que nós tiramos aqui das últimas reuniões que fazem a integração com os parceiros em uma das nossas audiências nós tiramos um requerimento para um fortalecimento do projeto mapear com a polícia rodoviária tem a ver uma relação mais objetiva com a questão do enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes mas também o requerimento que fala aqui sobre seja encaminhada a secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a secretaria de Infraestrutura e Mobilidade pedidos para providência que sejam realizadas campanhas de combate à erradicação do trabalho infantil no transporte coletivo de passageiros intermunicipais nas rodovias mineiras isso aqui é fruto de uma das audiências que nós fizemos no ano passado e que eu queria também saber se já está aí no planejamento como que está rodando qual o tipo de investimento que está sendo feito que é também uma prestação de contas e uma satisfação do trabalho que a gente vem desenvolvendo pela frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente Boa tarde a todas todos e todes eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Ana Paula que conduz os trabalhos dessa mesa como já foi dito Eliane Quaresma sou servidora de carreira da CEDES lotada na Secretaria de Direitos Humanos e respondo pela mudamos recentemente pela Diretoria Estadual de Políticos para Criança e Adolescente Bom eu vou fazer a minha explanação no final da fala eu vou responder as duas questões colocadas então deputada Bom o governo de Minas ele está trabalhando pela política da criança e do adolescente inclusive é um compromisso esse compromisso ele se faz se configura na CEDES onde tem uma diretoria que tem a missão institucional de apoiar orientar qualificar os municípios na implantação da política da criança e do adolescente sabendo da importância de que os municípios entendam o que compõe uma política municipal passando dentro do orçamento do controle social do fortalecimento dos seus conselhos da sua rede das ofertas das políticas públicas da identificação das violações dos pontos fortes e da planejamento para implantação e quando houver violação fazer o seu enfrentamento rapidamente só para trazer qual é essa missão da diretoria e aí algumas reflexões para que a gente possa então conversar um pouco sobre o combate do trabalho infantil então sabemos que a proteção ela deve ser dada a criança e adolescente onde ocorre o fato no local ou seja para garantirmos aí então a sua segurança familiar participação comunitária participação familiar social e comunitária bom então o papel principal nosso é orientar para que o município se fortaleça se organize para a proteção integral das crianças adolescentes nesse conceito aí trazido pelo ECA estamos também no momento de construção do plano estadual para a primeira infância que é importante estar trazendo esse dado aqui para vocês nós temos então já um pouco entrando aí nesse na ampliação o que tem de novo nós fizemos então uma contratação da Fundação João Pinheiro sabendo da importância do controle social da organização dos conselhos de direitos e tutelares e de que a rede municipal entenda o que é a política municipal como ela se organiza contratamos a Fundação João Pinheiro que vai estar trabalhando com todos os conselheiros tutelares titulares nós temos 889 conselhos tutelares no Estado os 5 conselheiros em cada um então chegamos perto de quase 5 mil conselheiros também vai ser capacitado dois conselheiros de direitos um sociedade civil um governo e dois técnicos da gestão municipal estamos no momento de organização para a inscrição o curso ele tem previsão para iniciar em junho ele vai ser 140 horas é AD a distância com tutoria ele vai repassar com todo o conteúdo desde o ECA a história do ECA a política municipal que ela contém o fortalecimento o que é o papel do conselheiro tutelar o papel do conselho de direitos da gestão entender as diversas violações quais são os encaminhamentos o entendimento do caso orientar o trabalho de discussão em casos encaminhamentos a implantação da 13.431 que é a escuta especializada e o depoimento enfim e também ao final do trabalho ao final da formação já vai estar também orientado a mapear a sua rede municipal o que é necessário também para fortalecimento ampliação construindo então um plano de ação e um instrumental de monitoramento então rapidamente eu passei para vocês o conteúdo desse curso que vai ser ofertado como é importante a participação também um dos mecanismos de monitoramento e de apoio foi nós solicitamos um termo de compromisso do gestor municipal para apoiar dar condições para que esses representantes possam também estar participando então foi uma forma que nós achamos também de envolver a gestão municipal para além nós sabemos que o enfrentamento as violações e aqui no caso o trabalho infantil é preciso que a gente identificando que tenha um serviço de abordagem que identifique que ele seja imediatamente cessado e que seja encaminhado para um acompanhamento familiar um apoio a sua família para sair dessa situação e também dessa criança adolescente que também sabemos que na maioria das vezes estão fora da escola então é a construção de todo esse planejamento e o que é mais importante também e isso já vem de algumas décadas participando da política da criança de que é um fenômeno muito complexo porque ele tem um apelo cultural muito grande então temos sempre que estar dizendo olha o trabalho infantil traz malefícios ela é uma violação ela precisa ser monitorada precisa se fazer a proteção dessa criança adolescente orientação dessa família e mais ainda dialogar com a comunidade com as pessoas para entender que malefício é esse e aí desde dezembro nós temos uma campanha que ela foi lançada onde eu trouxe ela nós trabalhamos com quatro cartazes eu trouxe o trabalho infantil que diz o que a gente pensou em dizer dialogar com a comunidade com as famílias que a violência a violação de direitos ela deixa pistas e aí vou destacar o do trabalho infantil são quatro cartazes esse aqui é o do trabalho infantil quais são essas pistas o que a gente queria provocar com isso quais são as pistas que eu devo quando a criança não brinca não participa das atividades das escolas ela traz algumas dessas pistas é importante que a gente aproxime e olhar verifique o que está acontecendo naqueles espaços onde ela transita família comunidade escola posto de saúde então a campanha ela tem esse mote essa aqui é do trabalho infantil vocês vão poder acessar tem o vídeo pode ser peças utilizadas na mídia social também estão disponíveis no site docética e também nós temos uma plataforma de orientação que tem também cartilhas que vão tratar do trabalho infantil dos seus malefícios que é no cdh.mg.gov.br temos uma plataforma de orientação informação onde pode ser consultado e baixado as peças qualquer dúvida ou dificuldade já? qualquer dúvida ou dificuldade nós temos o e-mail da coordenadoria de novo da diretoria que é depicad d-e-p-c-a-d depicad .mg.gov.br vocês vão poder enviar o e-mail para que a gente possa orientar qualquer dúvida e não conseguirem acessar a plataforma. Nós vimos que eu queria destacar a importância dos jovens e cumprimentá-los e dizer da importância de ver vocês nesses espaços que nós estamos aqui trabalhando da implementação de políticas públicas que é para vocês e que é vocês que precisam nos dar o norte e dizer o que está no rumo certo o que precisa ser implantado e da alegria de registrar como em Minas Gerais temos visto os jovens participando desses momentos de discussão. A Conferência Estadual foi um sucesso com a participação de um grande número de jovens e que esses jovens estiveram também na Conferência Nacional e foi muito bom muito bacana de ver eles defendendo aquilo que eles tiraram aqui como prioridade em Minas e conseguirem em um ou outro eixo aprovar as propostas que foram construídas. Então, dizer dessa importância e de agradecer a participação de vocês e falar continue porque essa é mesmo a forma de participação e de que quem sabe a gente possa mudar a legislação e os nossos conselhos estaduais também vocês possam estar ocupando essas cadeiras. Participamos também para além da campanha da orientação participamos de vários espaços estaduais na construção da política da criança está aí o Fectipa aí eu viro que não vai me deixar mentir de como temos trabalhado e atuado na defesa da criança adolescente principalmente o combate ao trabalho infantil. Outra coisa importante destacar também é que nesse suporte técnico aí nós nos colocamos viu eu viro deputado à disposição para juntos com os municípios da região metropolitana não só de Minas Gerais mas num destaque especial nessa audiência nos colocamos à disposição de fortalecer aí uma forma de estarmos juntos e com alegria a gente registra essa redução aí do trabalho infantil em Minas eu não posso deixar de registrar o papel aqui do Ministério do Trabalho dos fiscais e da rede de proteção dos demais membros que compõem a rede de proteção da criança nessa luta que a gente viu eu posso dizer essa luta de mais de 24 anos de combate ao trabalho infantil e a gente viu ela sendo a gente consegue ver o seu resultado quando a gente vê o indicador que embora esteja um número grande ainda mas houve uma redução e isso é um trabalho de todos nós bom a campanha não é no transporte coletivo deputada mas a campanha e essa foi a primeira campanha que fizemos que ela está que foi desenhada importante dizer uma campanha trabalhada junto com o CEDCA com o Conselho Estadual com recursos do Fundo da Infância também tanto a campanha quanto o fortalecimento da rede dos conselhos o MAPA nós estamos no momento de diálogo para fazer um termo de cooperação a gente recebeu uma minuta e estamos estudando de que forma a gente poderia então estar trabalhando os dados a gente já tem acesso aos dados é um dado que normalmente ele não é aberto mas a gente já consegue para fazer para direcionar as nossas ações Eliane só antes de você encerrar deixa eu te apresentar aqui duas questões que chegaram aqui para mim no caso concreto qual o canal de denúncia ou pedido de providência nos casos de exploração do trabalho infantil venda de batom por exemplo nos sinais bares à noite etc e a outra questão o material se tiver impresso para distribuir queria saber onde as pessoas podem solicitar e se pode ser encaminhado para os agentes que trabalham nas fiscalizações porque eles possam também deixar nos locais nos estabelecimentos como é que está essa questão desse material se é só virtual perfeito esse material a gente tem ele impresso para os municípios tem uma quantitativa para os municípios alguns municípios a gente já conseguiu enviar via as nossas regionais mas aquele município que quiser pode fazer o contato conosco e a gente combina para vocês buscarem aí tem que buscar na cidade administrativa então esse material eu tenho ele impresso e também para os parceiros da rede que queiram trabalhar e utilizar o material também está à disposição mais uma vez através do e-mail ou meu whatsapp também eu posso deixar o whatsapp se vocês acharem que é mais rápido mais ágil 31 9 9147 4322 qual e-mail? o e-mail é depicad d-e-p-c-a-d depicad arroba social .mg .gov .br e com relação a olha nós trabalhamos com como nós trabalhamos com recebendo denúncias nós trabalhamos com o Disque 100 que é o canal para todo o estado de Minas Gerais você precisava a gente precisa ter uma centralidade onde chegam as denúncias nós trabalhamos com o Disque 100 o canal de denúncia Disque 100 nos municípios orientamos então a encaminhar o conselho tutelar ou polícia civil também Eliane eu vou aproveitar gente duas intervenções aqui da Denise e também da Elvira para aproveitar essa parte do estado e também dizer para as pessoas que estão aqui participando conosco quem quiser fazer algum questionamento pode registrar para a gente que no final das falas nós vamos abrir aqui o microfone para que vocês também possam participar pode falar nesse aqui por favor Denise Denise fala depois você Oi gente só uma complementação o povo chamava a gente antigamente de juizade menor então muitos ainda conhecem a gente assim e quando vocês veem aquelas pessoas fiscalizando os bares os motéis prazo de alimentação as ruas Albert Sintra vendo os meninos dormindo em cima da mesa com 10 anos de idade 3 horas da manhã a gente não sabe o que fazer sabe ouvir então por isso que eu fiz essa pergunta porque nós temos um corpo de agentes voluntários de proteção a criança e adolescente que fazem esse trabalho de fiscalização de rua e aí eles ficam desesperados e falam para onde que eu mando eu chamo a polícia eu mando para o conselho tutelar porque a gente não sabe nem para onde encaminhar acordar o menino na mesa para poder encaminhar para algum local por isso que eu falei que nessa construção desse pacto talvez a gente tenha talvez a ouvida até me responda agora se o caminho mais próximo ali na situação se é encaminhar para o conselho tutelar no nosso caso a fiscalização é sobre servir vender bebida alcoólica para menores de 18 anos que não é mais contravenção penal é crime então durante a nossa fiscalização quando tem o flagrante aí tem que ir para a delegacia todo mundo fazer o boletim de ocorrência etc mas esses agentes eles estão nas ruas principalmente finais de semana por isso que eu coloquei do material que todo o material que vocês tiverem e quiserem deixar com a gente no comissariado das varas cíveis nessas fiscalizações de final de semana a gente pode distribuir porque o nosso o nosso intuito não é só a questão da fiscalização mas um trabalho de prevenção e de orientação porque é aquilo que eu falei está tudo interligado todas as questões de criança e adolescente obrigado gente eu queria aproveitar e passar o endereço do Ministério do Trabalho que é iptrabalhoinfantil ponto trabalho ponto gov ponto br esse canal vai direto para Brasília e é redistribuído para as regionais então o auditor fiscal do trabalho irá comparecer tá iptrabalhoinfantil ponto trabalho ponto gov ponto br nada eu vi gente eu vou passar a palavra agora gente vou passar aqui então a palavra agora para a representante da Secretaria Municipal de Educação aqui de Belo Horizonte Marília de Dirceu Salles diretora de políticas intersetoriais da Secretaria Municipal de Educação representando aqui Bruno Barral que é o secretário municipal de educação Rarita então boa tarde a todas e todos são auditórios já vazios mas agradecer a deputada Ana Paula e cumprimentar meus colegas da mesa e dizer o seguinte estamos aqui então representando a Secretaria e acho que é importante localizar um pouco essa diretoria que a gente está que chama diretoria de políticas intersetoriais foi uma diretoria relativamente nova na educação criada em 2017 e essa diretoria ela tem dois eixos de trabalho que é a diretoria que a gente está à frente um dos eixos é a proteção garantia de direitos e intersetorialidade e o outro eixo é a melhoria da convivência e da segurança no ambiente escolar então a gente destaca isso porque tem tudo a ver com a pauta do trabalho infantil com a pauta da violência sexual contra crianças e adolescentes e a gente tem duas gerências que é uma gerência do clima escolar que vai dizer aí da melhoria da qualidade das relações no ambiente escolar e que faz articulações com a guarda municipal temos uma gerência de articulação família escola e temos o projeto Paz com S que é o projeto de psicólogos e assistentes sociais na escola então a gente diz que essa diretoria ela articula em prol da proteção de crianças e adolescentes jovens e adultos e idosos nosso público majoritário que são as crianças e adolescentes e a gente faz articulações intersetoriais interinstitucionais e intrasetoriais que a escola não pode ser não pode tudo sozinha e a gente vem para fortalecer esse papel protetivo da escola e a gente faz articulações potentes com a nossa subsecretaria de assistência social com a nossa subsecretaria de direitos humanos e cidadania com a nossa secretaria municipal de saúde com a nossa secretaria de segurança e prevenção são as que a gente mais está ligado e que menos a gente solta a mão não é a única diretoria que faz articulação intersetorial mas essa eu destaco que é em prol da proteção de crianças e adolescentes então dentre as ações que a gente vem desenvolvendo desde 2018 a gente não pode deixar de mencionar o nosso guia que é um guia de orientação e encaminhamentos ele chama escola lugar de proteção guia de orientações e encaminhamentos ele foi a primeira edição foi lançada em 2019 e a segunda edição ela foi lançada agora fresquinha nesse ano aí a gente já aprendeu mais né um pouco mais sobre os parceiros então a gente já fez de uma forma mais profissional contando com mais parceiros do sistema de garantia de direitos né e aí está aqui o nosso guia tá está disponível no site da da prefeitura tá da PBH na página da educação e fruto de uma constituição intersetorial né e o trabalho infantil está aqui como uma violação de direito então é um guia que orienta os gestores escolares com medidas mais precisas frente a violências graves ocorrências graves violência e violações tá então esse guia a gente menciona tem uma parte do trabalho infantil né e a articulação que a gente precisa fazer que é a ficha de notificação protetiva de suspeita ou confirmação de violência quanto criança e adolescente né então é esse é um carro-chefe nós de encaminhar essa ficha ao órgão de proteção que é o conselho tutelar né e a gente sempre chama atenção e a gente vem trabalhando com a nossa rede né que a ficha ela é protetiva né não é uma ficha para punir nenhuma família nem nenhuma criança nem nenhum adolescente é uma ficha de proteção né por isso a importância da notificação para a articulação em rede isso não impossibilita que ao mesmo tempo que eu encaminhe a ficha eu já esteja trabalhando a articulação então no caso do trabalho infantil as fichas devem ser encaminhadas para a diretoria regional de educação que são encaminhadas ao conselho tutelar e um relatório do caso para a nossa diretoria regional de assistência social para inserção nos serviços sócio-assistenciais ou já às vezes já é uma família que está inserida e para a gente mobilizar esse trabalho articulado aí com relação ao trabalho infantil tá a gente vem desenvolvendo ações né de formação desde 2018 sempre em parceria sempre articulado com as nossas políticas de assistência e do direito e cidadania para desmistificar essa questão do trabalho infantil nós temos que capacitar a nossa rede que por muito tempo né é a sociedade entende né tem mitos com relação a questão do trabalho infantil a gente precisa desmistificar né é que trabalha nobrência né melhor trabalhar do que roubar então a gente vem trabalhando e é este trabalho de formiguinha e aí a gente faz adesão a um projeto do Ministério Público do Trabalho que é o projeto Resgate a Infância Eixo Educação que consiste na mobilização e no diálogo com a comunidade escolar com os estudantes né sobre os direitos direitos humanos fundamentais sobre violência sobre violações em especial sobre a questão do trabalho infantil e aí a gente faz adesão ao prêmio MPT na escola que chama então a gente vem nessa nessa linha aí estamos vivenciando a etapa municipal é independente da escola aderir ou não a gente já distribuiu o material que o Ministério Público do Trabalho passa pra gente né hoje ele tem ele virtualmente mas nós temos impresso toda a escola nossa de ensino fundamental recebeu esse material né e a gente estimula né que faça esse trabalho por meio das nossas diretorias regionais de educação as referências que nós temos para o nosso trabalho na ponta né esse ano nós já tivemos adesão de 42 escolas que é é um número significativo pra nós né e a etapa municipal termina até 30 de junho termina a nossa etapa municipal que aí os melhores trabalhos serão inscritos na etapa estadual e por consequência na etapa nacional a gente acha que com isso a gente consegue mobilizar né a nossa comunidade escolar e o nosso prêmio né ele sempre acontece em setembro a gente faz um seminário de premiação chama as famílias os meninos nossas políticas entregamos medalha né e o que a gente pode premiar os estudantes e os nossos professores sempre professor com um livro com a temática do trabalho infantil e assim a gente vai nesse trabalho aí um pouco mais miúdo de desnaturalizar né o trabalho infantil e a gente sabe que a escola né é na escola que as coisas acontecem é na escola que os meninos passam maior parte do tempo conosco e aí nós podemos identificar aí é a questão do trabalho infantil a gente não pode dizer deixar de dizer do monitoramento da frequência né por meio do monitoramento da frequência escolar né a gente identifica casos né de trabalho infantil e outros casos de violência violação em função da baixa frequência ou da infrequência mesmo né e dizer para Ana Paula né Ana Paula que a gente tem né um projeto agora a discussão do monitoramento de frequência volta para a nossa diretoria né então a gente está com todo um trabalho aí de produzir uma orientação mais precisa para toda a rede né então estamos fazendo escuta das direções da escola que hoje tem um monitor de busca ativa em cada escola do ensino fundamental tendendo a busca ativa como as várias formas de busca do estudante não só a visita domiciliar mas nós estamos querendo uma orientação mais precisa para a visita domiciliar então nós estamos escutando uma escola de cada regional para a gente parametrizar e dar uma orientação precisa vai sair num caderninho enquanto sair a gente manda para a doutora Dani a gente compartilha com todo mundo né então é isso e assim a gente trouxe um pouquinho de dados né a gente avalia que ainda tem uma subnotificação mas ao longo dos anos 2017 nós tivemos 17 fichas de notificação 18 29 2019 59 a gente já fica feliz porque significa que as escolas estão entendendo que é preciso notificar né aí 2020 só no início de 2020 antes do distanciamento antes da pandemia 23 né aí 21 e 22 muito fraco tá 21 4 22 8 2023 volta 59 tá e 2024 até agora março 12 tá então a gente vê que as escolas compreendem estão compreendendo a importância de notificar mas ainda se a gente analisa dentro dessas fichas todas tráfico de drogas aparece muito menos tá então as escolas tem receio tem medo e a gente precisa ir trabalhando isso com as escolas tá exatamente agora e a gente sabe dos estudantes em cumprimento de medidas sócio-educativas o tanto que reduziu o tanto que reduziu a entrada deles nas nossas escolas né assim pós-pandemia assim é gritante né então a gente tem uma técnica no Nancep né que é lotada na nossa diretoria ela atua lá mas o número é muito menor né Marcel e a gente sabe que o público são os meninos que estão envolvidos com o tráfico né e quando eles chegam a matricular a frequência é muito baixa então assim a gente disputar com o tráfico é algo né que nós temos que estar juntos nós temos que estar juntos nós temos que pensar estratégia nós temos que pensar em o que que atrai essa nossa galera né porque não é só a gente falar olha tem curso tal muitas vezes não é do interesse né então nós temos que mostrar algo que tem a cara dessa galera e possibilidades de construção porque nós estamos perdendo para o tráfico né numa sociedade é essa que a gente não tem que ficar se culpando aqui a culpa da educação da assistência de quem é a culpa né assim todos nós temos responsabilidade nisso e é essa sociedade que nós vivemos né que nós estamos vendo nós estamos assistindo o que está acontecendo conosco né então é um pouco isso tá acho que venceu o meu tempo a gente tem muito mais para falar espero que a gente tenha outras oportunidades tá obrigada obrigada Marília certamente teremos outras oportunidades Marília esse é um tema caríssimo para mim e nós dedicamos tempo dedicamos investimento legislativo para que a gente possa pensar estruturação eu acredito muito na necessidade de uma articulação mais fortalecida de estratégias né para que os nossos ambientes seja educação seja serviço oferecido pela assistência seja as nossas ações comunitárias que sejam convidativas o suficiente para que os meninos permaneçam conosco que não estejam né do lado de lá Marília depois você me responde se não der para ser agora mas eu queria saber 42 escolas de qual montante que estão o microfone só para registrar de 175 do ensino fundamental 42 de 175 ok e a outra pergunta que eu tinha também registrada que é a questão da busca ativa você colocou aqui indicando ali para a defensoria que vocês estão com um monitor é uma pessoa em cada escola se preparando para fazer essa busca ativa do ensino fundamental eles já estão colocados desde o ano passado tá mas a frequência agora voltando um pouco para a nossa diretoria a gente sente necessidade de dar mais uma orientada fazer encontros com esses monitores né e ter um perfil mais claro para esse monitor né a princípio nós temos uma clareza que precisa ser alguém da comunidade não dá determinados territórios para você soltar uma pessoa que não pertence a aquele território né a gente vai beber um pouco com a nossa política de assistência ali já estamos com os textos bacanas que já nos passaram mas também vamos beber lá com os ACS né entender um pouco assim para a gente deixar orientações bem precisas para essa rede e para que tenha de fato esta visita né e que possa ter essa articulação eu acho que também motivos da baixa frequência é preciso que a gente saiba mais que número tá saber os motivos então tudo isso é um trabalho que a gente está desenvolvendo vamos deixar pronto até o final do ano que não sabemos o que que vem para o ano que vem né mas a gente deixa isso pronto aí para quem vier usar e abusar ótimo Marília só uma só uma pergunta e você faz a emenda doutora Ana Marília também só aproveitando o gancho aqui comunidade escolar esse trabalho que está sendo feito já está envolvendo famílias tem reuniões tem trabalhos coletivos ali para que extrapole os limites do muro da escola e chegue nas famílias chegue ali nas associações comunitárias considerando que esse é um trabalho de todos nós sim esse trabalho já está rolando já está acontecendo né começa com os meninos mas o que começa com o menino vai para casa né e a família se envolve né na produção na ajuda da produção dos desenhos porque tem desenho tem música tem poesia tem conto então você vê o envolvimento e principalmente quando a gente vai fazer o evento de culminância né aí você vê o tanto que a comunidade escolar como um todo daquela escola que aderiu se envolveu tá doutora Ana só um minutinho mesmo tá para não eu sei que ainda tem pessoas para falarem né eu acho que a gente só só faz sentido fazer pesquisa como essa pesquisa robusta que foi feita né pelo psilax pelo CRISP se a gente transformar isso em ação concreta acho que não tem sentido a gente né jogar luz sobre o tema e não né se mobilizar em torno dele com relação especificamente a questão da invasão escolar tráfico de drogas trabalho infantil eu acho que se a gente conseguir articular segurança pública nessa conversa a gente consegue entender o percurso escolar por onde esses meninos passaram a gente consegue entender o contexto familiar de onde eles vieram a comunidade território que eles pertencem né eu acho que isso um tratamento desses dados e a partir disso né pensar estratégias de como que a gente vai fazer com que esse esse adolescente volte para a escola é eu acho que é é da ordem do dia né porque ter os dados e simplesmente contemplá-los e não estrategicamente não trabalhar em cima né da resolução do problema não faz sentido e tem uma questão específica foi bom a Denise me recordou aqui que nos preocupa muito nessa dinâmica do dia a dia e como a gente está debatendo aqui está tudo tudo está relacionado tudo está conectado né nós temos uma incidência altíssima eu não consigo localizar especificamente se vem da da educação das escolas municipais ou das escolas estaduais mas a gente tem uma incidência fortíssima da segurança pública hoje dentro das escolas né então assim a gente percebe um movimento de uma policialização maior do ambiente escolar isso tem refletido muito fortemente lá nas entradas desses adolescentes do CIE é muito muito comum né meninos saírem saírem do contexto da escola eles estão dentro da escola em uma situação de disciplina que aconteceu dentro da escola esses meninos saem dali dentro do carro da polícia ou da patrulha ou da guarda municipal e são levados para o CIE muitas vezes com um uniformezinho da escola mochilinha deixam eles ali e aí a partir de então né passam por toda aquela ritualística ali é típica né do ato infracional e isso e eu acho que isso denota talvez a necessidade que a gente precisa de melhorar o diálogo entre sistema de justiça segurança pública e secretaria de educação para ver se a gente consegue estancar esse processo porque a gente sabe que isso desvincula esse adolescente esse jovem do ambiente do ambiente escolar porque uma vez ele uma vez que ele passou por isso dificilmente ele vai conseguir retornar aí vai entrar naquela situação de ter que fazer transferência desse menino para outra escola que muitas vezes está fora do território dele ele não vai se vincular mais nessa nova escola então eu acho importante a gente né voltando aquilo que eu falei né a necessidade da gente melhor articular tá obrigada Ana esse ponto aí é um ponto bom tá mas eu não vou entrar aqui não mas depois a gente pode conversar né não é à toa que a gente aderiu ao programa de justiça restaurativa nas escolas né e que a gente vem reduzindo esse número de estudantes nossos da nossa rede que são encaminhados ao CIA por conta de atos indisciplinares e por conta de incivilidade né isso não significa que um ato infracional que o adolescente não tenha que ser encaminhado né então não é banalizar né mas a gente já já melhorou muito isso na nossa rede né com o justiça restaurativa nas escolas tá que a gente foi apresentado exatamente ao programa por conta disso que era um número muito grande de adolescentes nossos que ia para o CIA tá certo o Denise bem brevemente para a gente poder ouvir cinco dez segundos gente o reverbera depois lá para a gente de ter que ter mandado judicial para poder matricular o adolescente porque aí nenhuma escola quer mais esse adolescente que era problemático então tá vendo como que tudo é interligado e outra coisa nós comissários da infância e juventude existimos antes do conselho tutelar então a gente tinha muitas escolas com a nossa equipe escolar falar do estatuto da criança e do adolescente explicar direitos e deveres só que eles também estavam nos confundindo com força de segurança nós somos o sistema de justiça para chamar o comissariado para ir lá repreender os alunos falar dos atos infracionais então nós não vamos porque o nosso trabalho para falar dos direitos garantidos eles não querem mas queria que a gente fosse lá fazer o papel da polícia então a gente também não vai mais obrigada Denise gente nós vamos ouvir agora o Marcel de Souza que é diretor de proteção social especial da secretaria municipal de assistência social segurança alimentar e cidadania que está aqui representando o subsecretário José Ferreira da Cruz boa tarde todas todos boa tarde deputada Ana Paula queria já de antemão agradecer o convite para estar aqui e trazer o abraço também do nosso subsecretário José Cruz eu estou numa situação muito difícil agora aqui falar depois de quase todo mundo todo aquele raciocínio que eu tentei organizar antes de falar já caiu por terra porque todo mundo já falou o que eu queria dizer mas eu acho que ainda sobra algumas coisas muito importantes para a gente indicar aqui eu gostaria de poder compartilhar um pouco do que a gente tem tentado fazer aqui no município de Belo Horizonte na perspectiva de um fortalecimento das ações estratégicas de erradicação do trabalho infantil mas eu vou deixar para fazer isso depois ainda na minha fala a gente sai daqui dessa audiência pública com uma convicção muito grande muito forte de que qualquer chance que a gente tenha enquanto sociedade de erradicar enfrentar e erradicar o trabalho infantil só vai acontecer de maneira cooperada de maneira intersetorial de maneira dialogada e coletiva que bom que nós nessa mesa concordamos que o foco do enfrentamento ao trabalho infantil não é culpa não é apontar o dedo mas é a corresponsabilidade então se a gente parte desse princípio eu tenho muita convicção que a gente está no caminho certo a despeito a despeito da complexidade do fenômeno do trabalho infantil que é muito mais complexo do que a gente imagina que ele seja e muitas vezes da necessidade de fortalecer a cada momento as nossas ações intersetoriais a intersetorialidade ela não é algo natural ela não nasce por si só na medida em que uma sociedade institui as suas políticas públicas e coloca como um dos objetivos o enfrentamento do trabalho infantil o diálogo e a intersetorialidade ele não nasce naturalmente ele não está dado ele precisa ser instituído e além do mais ele precisa ser exercitado e mais uma vez eu acho que esse momento é um momento para a gente se lembrar da necessidade de exercitar o nosso diálogo a nossa interlocução e a nossa corresponsabilidade no enfrentamento do trabalho infantil acho que esse é um ponto que eu queria destacar muitas vezes e aí eu já aqui um pouco no campo da assistência social a gente muitas vezes coloca grande parte da responsabilidade do enfrentamento e da erradicação do trabalho infantil no campo da assistência social e para que a gente possa de fato estabelecer um campo corresponsável mais do que a articulação é a gente entender quais são as nossas atribuições nós todos temos atribuições em comum mas cada um de nós possui atribuições específicas e é muito importante que a gente saiba sobre as atribuições específicas de cada um eu fico muito feliz por ter aqui o Denis da Polícia Rodoviária Federal primeira vez que eu estou sentado numa mesa em que um representante da Polícia Federal vem contribuir com a discussão sobre o trabalho infantil Polícia Rodoviária Federal desculpe é primeira vez e isso isso lança luz na necessidade da interlocução isso lança luz isso traz para a gente uma responsabilidade de conhecer e entender qual é a atribuição e a atuação da Polícia Rodoviária Federal no enfrentamento ao trabalho infantil isso é um exercício que a gente está fazendo aqui intersetorialidade não é natural ela precisa ser exercitada e bom quando a gente questiona um pouco o lugar muitas vezes que a assistência social é colocada no campo da resposta sobre o fenômeno do trabalho infantil isso acende uma luz para a gente isso acende uma luz na necessidade de retomar os espaços de articulação e aqui eu posso dar alguns exemplos dos espaços de articulação aqui na cidade de Belo Horizonte por exemplo o grupo operativo de enfrentamento ao trabalho infantil que a prefeitura de Belo Horizonte instituiu para entre todas as políticas públicas discutir e elaborar um plano operativo de enfrentamento ao trabalho infantil essa é uma das estratégias que a gente precisa exercitar a própria mesa de diálogo do SUAS com o sistema de justiça e os sistemas de garantia de direitos mais um espaço que a gente institui e trago isso como exemplo das esferas e das dimensões de diálogo e de intersetorialidade aqui no município de Belo Horizonte Bom partindo do princípio então de que e a gente sai daqui com essa convicção de que a assistência social não faz sozinha o trabalho de enfrentamento e erradicação do trabalho infantil eu preciso trazer e foi importante porque houve algum erro de comunicação a minha participação seria online mas que bom que deu tempo de chegar aqui porque a gente não pode sair dessa audiência pública com a visão de que a assistência social não sai do CRAS não sai do CREAS não podemos nós temos um conjunto de ações elaboradas planejadas dentro do campo da assistência social que visa a prevenção o atendimento e o acompanhamento das situações de vulnerabilidade risco pessoal e social as violações de direitos nas quais o trabalho infantil está localizado então todos os 34 CRAS de Belo Horizonte realizam atividades coletivas nos territórios e uma das uma das pautas um dos temas principais é a erradicação do trabalho infantil todos os CRAS os centros de referência especializados de assistência social realizam atividades de busca ativa por meio por exemplo do serviço especializado em abordagem social nos territórios onde há incidência de trabalho infantil lembrando que o serviço de abordagem é um serviço que atende de forma proativa pessoas em situação de rua e também crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil nas ruas então assim acho que a gente não pode sair com essa visão no campo da assistência social de que a assistência social não sai de dentro do CRAS não sai de dentro do CREAS faz parte do trabalho dois minutos faz parte do trabalho social com famílias o campo do SUAS um dispositivo que chama busca ativa isso faz parte a abordagem social faz parte do trabalho social isso quer dizer que isso funciona perfeitamente de forma alguma de forma alguma mas a gente tem organizado algumas estratégias para potencializar por exemplo o município de Belo Horizonte quer capilarizar o serviço de abordagem para qualificar o atendimento da situação de trabalho infantil nas ruas a gente não vê o serviço de abordagem nas ruas talvez isso talvez isso dá a impressão de que o serviço não esteja na rua qual que é uma das nossas estratégias vamos identificar esse profissional esse profissional ele tem que ser identificado para não dar a impressão de que esse profissional não está na rua então acho que esse é um ponto a gente tem investido um pouco em infraestrutura as vans estamos adquirindo vans para o CEAS ter uma capilaridade maior quando eu falo CEAS é o serviço de abordagem ter uma maior capilaridade no território a gente está adquirindo um conjunto de tablets para que o registro da informação seja um registro mais rápido mais momentâneo então acho que isso é um ponto que a gente não pode sair daqui o outro ponto que a gente também não pode sair daqui com essa impressão é de que a criança e o adolescente ela tem que ir ao CRAS ou tem que ir ao CREAS buscar o atendimento não é isso e não é isso que acontece em Belo Horizonte e eu convido cada um de vocês que quiserem ir em todas as nossas 34 unidades de CREAS nas 9 unidades de CREAS aqui do município de Belo Horizonte para conhecer então não podemos sair com essa encerrado gente mas eu só vou fazer só duas observações só duas observações para entender que não é isso os CRAS com seus planos de ação e com todas as estratégias de mobilização isso acontece em cada unidade de CRAS quem tiver curiosidade de entrar lá no site da prefeitura pode verificar um pouco da publicização que a gente faz dessas ações que é um compromisso e uma responsabilidade do ente público publicizar outra coisa que história é essa de que a gente não mora no Estado e não mora na União e a gente mora no município só para dar um exemplo existe um negócio chama pacto federativo existem atribuições e responsabilidades do município nas políticas públicas existem atribuições e responsabilidades do Estado e existem atribuições e responsabilidades da União ô Denis já pensou você abriu seu contra-cheque no final do mês e você vê que o seu salário diminuiu 95% isso traria algum impacto para a sua vida? foi isso que aconteceu com o orçamento da assistência social de 2016 a 2022 orçamento da assistência social do governo federal de 2016 a 2022 teve uma diminuição de 95% isso impacta qualquer política pública qualquer política então quando eu estou falando que eu moro na União eu moro no Brasil porque essa decisão dos governos federais de 2016 a 2022 impactou todos os municípios no enfrentamento ao trabalho infantil todos quando eu falo que a gente vive no Estado é porque o Estado de Minas Gerais por exemplo e nós estamos com a nossa representante aqui possibilita estratégias de apoio técnico para os municípios isso impacta na organização dos municípios se impacta isso tem influência na organização das estratégias de enfrentamento do trabalho infantil então ora eu moro no município de Belo Horizonte eu moro no Estado de Minas Gerais eu moro no Brasil porque todos esses entes federativos têm a sua atribuição e a sua responsabilidade impactam na nossa vida se eu morasse na Suécia eu teria outro impacto mas eu moro no Brasil então a gente mora sim em Belo Horizonte a gente mora no Estado a gente mora num país e para finalizar eu teria muito mais coisas para falar aqui a gente também precisa partir do pressuposto de que a complexidade do fenômeno do trabalho infantil ela se renova a cada momento nós passamos recentemente por talvez uma das maiores episódios de desestruturação e de reestruturação dos laços sociais e comunitários que foi a pandemia ninguém passou ileso por isso ninguém a gente tem passado por um processo de evolução das formas de comunicação que é inimaginável a gente não dá conta de acompanhar então se a gente não fizer um esforço e um exercício de discutir o trabalho infantil para além das bases nas quais ele foi colocado até hoje de discussão e esse é um convite para a gente pensar isso a gente talvez como Calazans diz talvez a gente vai continuar falhando enquanto sociedade enquanto civilização então a gente tem que fazer uma discussão sobre trabalho infantil e racismo temos que fazer porque a gente sabe quem são esses meninos e essas meninas a gente sabe a cor da pele a gente sabe de onde eles vêm eles têm cor e CEP a gente sabe a gente tem que fazer uma discussão sobre trabalho infantil e redes sociais grande parte das redes de exploração de crianças e adolescentes se disseminam nas redes sociais a gente tem que fazer uma discussão sobre trabalho infantil e as questões de gênero quem são essas famílias e a gente precisa fazer uma discussão sobre trabalho infantil e as práticas de cuidado principalmente agora que no âmbito da união no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios e aqui Belo Horizonte é um exemplo disso a gente vem fazendo uma discussão sobre a política do cuidado recentemente foi apresentado um PL que já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores para a implantação da política municipal do cuidado e todas as reverberações que isso vai ter no campo da forma como o Estado olha para essas famílias então eu queria só deixar esses breves comentários aqui eu falaria aqui mais uns 47 minutos mas eu sei que a gente já passou muito aqui do tempo muito obrigado e a gente sempre está à disposição para participar desses espaços coletivos quero agradecer Marcel sua presença que bom que foi possível você vir pessoalmente na verdade nós somos também aqui impactados com a mudança de local que seria a nossa audiência e esse local aqui não permite a participação virtual eu avisei logo aqui no início e nós temos aqui algumas demandas de um complemento uma ponderação em cima da sua fala mas antes eu queria só te passar também para o Calazan que vai se despedir aqui da nossa audiência antes que o Calazan você sair eu queria aqui fazer um um convite para todos e todas e todas as pessoas que estão nos ouvindo representantes de municípios que aqui ainda permanecem conosco a Elvira trouxe logo no início da fala a proposta do pacto pelo combate ao trabalho infantil nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte e nós estamos trabalhando a construção de uma audiência pública para o próximo dia 20 de junho às 14 horas para que nós possamos convidar todos os municípios antes desse convite aos municípios de repente elaborarmos aqui uma carta de orientação e esclarecimento sobre o que significa o pacto para que as prefeituras possam se mobilizar e quem sabe estar conosco aqui no dia 20 para a assinatura desse pacto tá Elvira eu estou chamando de Maria Elvira gente desculpa tá Elvira para que a gente possa então dar andamento aqui já queria deixar como um extrato da nossa tarde aqui a organização da próxima audiência para o dia 20 de junho o Calazan está precisando sair vou passar para ele só fazer as considerações finais e a gente volta com a Elvira antes de passar a palavra aqui tanto para a nossa representante aqui do conselho de políticas do município de Belo Horizonte como também para a representante do município de Contagem eu queria Elvira também estava Cristiane e estava os adolescentes todo mundo quem está nos ouvindo obrigado por essa tarde a gente poder refletir pensar sobre o trabalho infantil com a mesa tão rica tão importante com colegas de várias instituições pensando o que nós podemos fazer para melhorar essa sociedade melhorar o mundo cuidar das crianças nós fizemos aqui durante algumas horas todo um debate sobre cuidar das crianças eu vou me despedir dessa mesa quero só terminando Ana Paula deputada tão querida amiga minha Marília descobri a Marília que é irmã de uma menina uma amiga minha de tantos anos e tem os colegas aqui também Ana Paula deputada eu estava olhando com a Elvira dia 12 é o dia nacional na Elvira de combate ao trabalho dia nacional estadual e municipal de enfrentamento pela reivindicação do trabalho infantil dia 12 que é um dia muito legal dia 12 dia dos namorados mas é um dia de luta para resgatar essas crianças cuidar das crianças então estava pensando Ana a comissão sua que você preside com tanta eficiência com tanto carinho junto com a superintendência com a universidade com a prefeitura de Belo Horizonte estava pensando que nós poderíamos nesse dia não sem prejuízo da audiência dia 20 pode ser um desobramento mas nós tentarmos no dia 12 construir esse pacto a Elvira está insistindo e ela está corretíssima nós temos que chamar os prefeitos chamar as autoridades aqueles que dedicam tanto a sua vida para essa pauta tão cara e tão importante no dia 12 nós realizarmos a construção desse pacto a assinatura desse pacto era para nós ter feito lá atrás quando o Tadeu tão brilhantemente apresentou a pesquisa não teve jeito o pessoal não foi hoje também nós não construímos essa audiência para fazer esse pacto então dia 12 que é uma data não só simbólica uma data real do dia do enfrentamento ao trabalho infantil nacional estadual e municipal nós fazemos esse encontro eu tenho dúvida com o Vira a gente pode construir depois se a gente faz com o apoio da prefeitura de Belo Horizonte com a subsecretaria mas teria que ter um apoio assim com o apoio com a participação da comissão aqui da assembleia com a superintendência do trabalho nossos parceiros todos efectiva efectiva na frente e ver se o Voade como prefeito na maior cidade na nossa capital ele convidar em nome do efectivo em nome de todos nós todos os prefeitos e a gente fazer um esforço em Birité aqui está a Contagem nossa representante aqui de Contagem Marília Campos o Vitório Mediola em Betim eu faço questão também porque eu tenho alguns amigos e são prefeitos e em cada um convidá-los para eles estarem presente para hipotecar o apoio nessa jornada que é uma jornada assim é uma jornada de humanidade a gente resgatar as crianças poxa cuidar das crianças nas escolas tirar as crianças desse inferno que é enfim cuidar dos pequenos então a gente ouvir essa sugestão minha no dia 12 nós fazemos isso ou no Salão Nobre da Prefeitura de Belo Horizonte com a convocação do efectiva e da Prefeitura com todos nós ou até no Ministério do Trabalho lá na nossa superintendência mas o local não importa não o importante é a gente trazer no dia 12 esse grande ato sem previso nenhum calendário por favor mas trazer todos os atores para que a gente possa edificar essa transversalidade que também falou meu colega Marcel Marcel né Marcel falou dessa é isso mesmo chamar todos os atores e a gente fazer essa luta parabéns viu Ana por essa audiência desculpa aos telespectadores e aos convidados que estão aqui mas eu estou com a agenda tão grande na superintendência já tem um grupo me esperando eu tenho que me ausentar mas parabéns para o encontro ao Vira continuando na mesa me representando muito obrigado a todos fico muito feliz da gente estar emanado nessa perspectiva de construir o melhor que for possível o melhor de nós para cuidar dos nossos pequenos um grande abraço a todos muito obrigada Calazans pela presença reafirmar aqui o nosso compromisso também da frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente com todo esse contexto e também disponíveis para colaborar nessa articulação da assinatura do pacto ok gente nós temos mais duas pessoas aqui na mesa para falar ainda vou passar para eu vir para as brevíssimas considerações mas a gente vai fazer a resposta na sequência da fala dos participantes a todos que estão aqui nos ouvindo e acompanhando essa audiência pública eu volto eu volto a insistir que cabe ao município o atendimento direto da assistência social cabe ao estado a coordenação e a vamos dizer assim a formação isso eu tenho percebido que tem feito campanhas e várias formações inclusive tem uma escola de direitos no estado outra coisa a união cabe o financiamento porque os impostos dentro do pacto ele contribui para a união hoje o recurso vem de fundo a fundo ele vem do fundo federal para o fundo municipal da criança e do adolescente então o estado não põe a mão nesse dinheiro esse dinheiro é diretamente feito ao município as coisas que eu questiono aqui o SUAS não tem questão de pandemia não tem questão de direita de esquerda ele tem 30 anos o que é que nesses 30 anos que eu acompanho o trabalho infantil desde 1994 e ele só aumenta igual aumentou agora de mil e poupa mil oitocentos e oitenta e uma crianças e no caso do município de Belo Horizonte que tinha oito mil passou para doze mil sendo que a população diminuiu como é que a gente fecha essa conta essa fração eu não entendo essa equação como é que a gente vai resolver outra coisa é o PAEF que é o programa de atendimento especial às famílias e indivíduos nós tínhamos aí a última informação que nós temos uma fila de espera de mais de 750 pessoas agora e a equipe de abordagem ela é cobrada a criação da equipe de abordagem no município de Belo Horizonte há mais de dezoito anos que eu cobro isso agora ela só foi criada para atender especialmente ao trabalho infantil em março de 22 inclusive os dois técnicos os dois técnicos para atender o trabalho infantil no município de Belo Horizonte hoje fazem parte do fórum e que a gente pede ele sempre um relatório em relação a abordagem específica do trabalho infantil então outra coisa o Ministério Público do Trabalho junto com o Ministério do Trabalho junto com o FECTIPA fez várias ações junto à Organização Internacional do Trabalho para que o município implementasse ações de enfrentamento ao trabalho infantil nas ruas de Belo Horizonte o município agora foi sentenciado no final do ano passado a uma série de ações a serem implementadas ao enfrentamento ao trabalho infantil no município e eu acho que todos aqui todas as capitais deveriam enfrentar uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho que quem sabe aí as pessoas que estão dependendo da rede para trabalhar a gente realmente possa construir essa rede porque foi o que mais a gente buscou foi o cumprimento dessa rede e a gente não conseguiu um retorno então fica aí os números do trabalho infantil que diz mais de qualquer argumento os anos de suas a a a a fila de espera dos serviços né e as equipes de abordagem além disso uma sentença civil pública que cai sobre o município joia ouvira obrigada marcel depois no final você faz as considerações eu vou passar agora para a gente poder ouvir gente a representante aqui do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente CMDCA de Belo Horizonte Eleusa Andrade Venga tesoureira do Conselho Municipal que está aqui representando também o presidente Matheus Acarias da Silva então boa tarde a todos marcelo desculpa Rodrigo Matheus é isso mesmo Rodrigo Matheus isso mesmo boa tarde a todos muito bom estar aqui com vocês nessa mesa dessa discussão e assim como o Marcel falou sem falar por último a gente tem que inovar então eu pensei de a gente falar um pouco o que é Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente nesse contexto aí do trabalho infantil né o que é que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança tem feito aí com relação ao combate à exploração do trabalho infantil primeira coisa todas as instituições elas são registradas e inscritos os seus programas no Conselho todas as instituições sociais devem fazer isso e são avaliadas de dois em dois anos segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente as ações governamentais elas são inscritas também tá elas são inscritas então se a assistência social faz uma ação se a educação faz uma ação que tem um programa que tem um serviço ele deve ser inscrito e é acompanhado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e passa aí por uma verificação de uma comissão então nós temos uma comissão dentro do Conselho que faz esse acompanhamento sistematicamente de todos os programas e serviços e projetos que existem e são inscritos no Conselho nós ainda não conseguimos alcançar todas as instituições sociais e é um desafio para o Conselho fazer isso tá então tem instituições sociais que ainda não são registradas no Conselho é uma pena deveria né e faço aí um apelo que todas as instituições sociais que executam projetos programas e serviços de qualquer município se registre e se inscreva inscreva os seus programas nos conselhos de referência da sua cidade isso é muito importante porque a gente tem enquanto política pública você tem aí a quantidade de instituições quantas instituições que há no município executando a política pública com relação a criança adolescente então é muito bom chamar essa atenção o Conselho da Criança de Belo Horizonte tem feito campanhas várias campanhas nós fizemos uma campanha junto com com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania no Carnaval porque o Carnaval por exemplo tem muita exploração de trabalho infantil então o Conselho apoiou não só os conselheiros participando das campanhas mas também com recursos do fundo os recursos do fundo foram utilizados para essa campanha no Carnaval está sendo utilizado também na campanha agora da exploração sexual de criança adolescente e também vai ser utilizado na campanha do trabalho infantil contra a exploração contra o trabalho infantil então é importante a gente estar apontando isso que o Conselho faz outra coisa que o Conselho da Criança faz a gente lança editais com recursos da universalidade esses recursos são captados são captados e as instituições quando você lança o edital no final do ano lançamos o edital as instituições puderam fazer os seus projetos os seus programas e muitas instituições que trabalham com aprendizagem com trabalho protegido apresentaram seus projetos e algumas foram avaliadas e vão receber recursos do fundo para dar continuidade e isso é uma coisa muito interessante e muito bom eu vi aqui várias instituições e eu sei que todas elas são inscritas e algumas receberam recursos do fundo da criança e do adolescente através dos editais que a gente lançou nesses anos anteriores também fizemos um diagnóstico está no forno está assim prontinho só está fazendo aí a questão de diagramação essa questão para ficar bonito para apresentar para a sociedade como um todo mas nós fizemos um diagnóstico juntamente com a equipe da UFMG também foi feito um trabalho muito interessante nós fizemos esse diagnóstico e esse diagnóstico está assim pré-pronto e depois ele vai ser lançado aí em PDF a gente pode dar depois dando o endereço apresentando para todos vocês nesse diagnóstico gente eu andei lendo aí algumas páginas porque são mais de 800 páginas e tem li aí o condensado desse diagnóstico uma das questões que foi perguntada para os adolescentes é o que que eles gostariam quais os desejos deles então assim muitos jovens eles falam o seguinte que eles têm necessidade de qualificação uma qualificação nova não aquela qualificação antiga que nós fizemos mas uma qualificação de acordo com a tendência do mercado estou falando daquele jovem que já pode trabalhar então esse jovem gosta de fazer algumas coisas interessantes com relação às mídias sociais muitos jovens estão interessados na arte na cultura teatro fazer música fazer as coisas então assim o que nós estamos oferecendo para os nossos jovens tem alguma coisa que é interessante para ele nesse momento dele se capacitar ter expertise para enfrentar esse mercado de trabalho tão absurdo que nós disputamos no nosso tempo pau a pau metro a metro então assim o que nós podemos ofertar para os nossos adolescentes para eles inserir no mercado de trabalho então assim para eles não irem de mão vazia somente com o o seu currículo sem nada na mão mas de repente ele pode ter aí muitas coisas boas que ele pode apresentar então assim é interessante o que que as políticas públicas do município estão ofertando para esse jovem se capacitar para ele não ficar no subemprego para ele ter uma qualificação e receber um recurso um dinheiro um salário digno daquilo que ele está produzindo então essa é uma das questões que está lá no nosso diagnóstico que é importante a gente levar em consideração muitos adolescentes muitas crianças estão trabalhando no trabalho infantil mesmo e tem apontado mas também foi apresentado como capacitar essas mulheres as mães das famílias monoparentais para seus filhos não irem para o trabalho infantil também é uma das questões que a gente não pode esquecer capacitar esse grupo feminino essas mulheres para que seus filhos não precisem estar trabalhando porque ela na situação que está posta socialmente para ela neste momento ela vai dar conta de suprir e prover a necessidade da sua família então são essas as minhas considerações diante de tantas outras que vocês já fizeram aqui a nível de contribuição aí do que o CMDCA de BH está fazendo no momento Eleuza eu agradeço a sua participação aqui quero dizer que considero a participação dos conselheiros de políticas públicas fundamental para o trabalho de fiscalização acompanhamento dos projetos dos recursos eu fui conselheira e sou conselheira hoje de direitos em alguns conselhos em ampla estadual fui de CMDCA Belo Horizonte em algumas oportunidades e sei e acredito muito no trabalho que a gente realizando os conselhos sei também que existe uma certa amorosidade no que diz respeito à aprovação acolhida de novas instituições emprego propriamente dito do recurso que fica ali no fundo hoje eu não sei se você tem esse dado aí mas é uma pergunta que você pode me responder depois qual o valor que nós temos hoje no fundo municipal da criança e do adolescente tem esse recurso disponível e muitas vezes um gestor público ele acha que guardar o dinheiro da política pública é algo valoroso e eu sou assistente social e sou altamente contrária porque esse recurso ele tem que ser investido nas políticas para a nossa população eu queria aproveitar que seja a nossa audiência e também a sua presença aqui como representante do conselho municipal e tinham outras conselheiras aqui e anunciar que eu protocolei um projeto de lei aqui na casa é o projeto número 2314 de 2024 que busca instituir o dia estadual dos conselheiros de direitos de políticas públicas aqui no estado eu acredito muito na participação popular acredito muito no fortalecimento dessa estrutura que compõe a paridade mas sobretudo a participação popular nos conselhos de direito para gerar essa potência de escuta mas também de intervenção no que diz respeito a fiscalização e a implementação dos políticos públicos então a gente tem trabalhado esse projeto é uma iniciativa nova que nós estamos apresentando mas ele surge justamente da perspectiva de fortalecer esses agentes políticos tão fundamentais para a política em âmbito municipal em âmbito estadual em âmbito federal acho que o que nós passamos aqui no Brasil especialmente na última gestão do governo federal foi o afastamento e a total descredibilidade da participação popular principalmente instituída através dos conselhos de direitos então a gente tem esse trabalho também acontecendo aqui e espero contar com vocês nas próximas discussões para que possamos definir um dia e demarcar a importância dos conselheiros de direitos aqui no estado de Minas Gerais vou passar a palavra agora para Lorena que é subsecretária e está aqui participando na condição também de representante da nossa querida prefeita Marília Campos obrigado deputada queria agradecer o convite feito à prefeitura trazer aqui o abraço da nossa prefeita Marília a você e cumprimentá-la cumprimentar a mesa em nome da deputada Ana que para além eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje representando a prefeita mas sei que é uma pessoa muito comprometida no trabalho aqui na Assembleia e muito gentil no período que eu estive aqui na Assembleia como assessora parlamentar sempre muito gentil conosco aqui no cotidiano bom falar por último acho que é um desafio enfim mas eu quero ser objetiva nas minhas considerações assim acho que é acima de tudo reiterar o compromisso da gestão da prefeita na discussão da temática das crianças e adolescentes e da juventude nós temos a Compete a comissão municipal em pleno funcionamento acho que foi uma das primeiras ações da chegada da gestão foi a reativação da Compete a Marília também é signatária do selo prefeito amigo da criança então ela é prefeita amigo da criança nós estamos num processo o município foi selecionado para essa organização que o Estado está fazendo para a construção da política municipal da primeira infância então o contagem também faz parte desse processo então acho que assim é uma série de compromissos que a prefeita tem demonstrado na discussão dos direitos na defesa dos direitos das crianças e adolescentes enfim para além disso acho que foi uma das uma das ações também importantes foi a levada da temática da criança e adolescente e também da juventude para a secretaria de direitos humanos isso é muito recente essa reforma administrativa aconteceu entendendo que as ações as políticas estratégicas elas precisam ser mais ampliadas para além da discussão de serviços eles são fundamentais mas uma lógica de ações mais organizadas no escopo dos direitos humanos assim acho que isso demonstra enfim esse alinhamento da gestão da prefeita uma outra ação importante é o investimento na qualificação dos jovens e adolescentes então a partir do fundo mas também com recursos do tesouro municipal a prefeitura tem investido muito nesse processo de qualificação em conjunto com a secretaria de desenvolvimento social além disso com recursos do tesouro acho que esse é um grande pedido que a prefeita sempre faz né Ana essa discussão de como que o município hoje ele tem Marcel também colocou aqui disso tudo que nós passamos no último governo enfim mas acima de tudo como que hoje o município ele tem ficado cada vez mais sobrecarregado nesse processo de divisão dos recursos e a pauta da assistência social mas a pauta dos direitos humanos ainda mais assim a gente tem muitas ações importantes feitas com recurso 100% do tesouro municipal por exemplo na discussão dos direitos humanos nós inauguramos um serviço no ano passado acho que é um marco na história da cidade que foi a Estação Juventude o maior equipamento voltado para a juventude com o prioritário de 15 a 29 anos e acho que a Eleusa tocou num aspecto que é fundamental essa perspectiva da formação para o mercado de trabalho enfim mas acima de tudo para outras políticas então lá na Estação Juventude a gente tem estúdio de podcast sala de dança uma sala para com instrumentos musicais então não só sala multiuso mas sala de informática eu falo informática mas os jovens já colocam outro número diz que é 4.0 então hoje a Estação Juventude ela funciona no Eldorado que é um dos principais corredores é a região central da cidade de Contax ela tem uma facilidade de acesso que ela fica na João César de Oliveira e a gente tem uma circulação importante das linhas até das outras regionais e também fica próximo do metrô então nós entendemos que o lugar tinha muito a ver com uma claro que não estou dizendo que não é sem barreiras mas para poder facilitar o acesso da juventude ela funciona inclusive num horário ampliado entendendo que as demandas dos jovens ela também não vai encerrar 17 horas então a estação funciona de terça a sexta de 8 às 20 e sábado de 8 às 17 horas a gente tem lá não só os cursos de qualificação profissional para a juventude na estação e nos territórios mas a gente também tem uma série de agendas acho que uma das questões legais que tem na estação de juventude é não só a oferta feita pelo programa Mais Direitos Humanos mas também a possibilidade dos jovens ocuparem aquele espaço com horário marcado então eu tenho uma banda eu quero gravar pode marcar o horário lá na estação de juventude aí eu quero fazer o meu podcast eu queria também aproveitar e convidar todas e todos aqui para a gente poder conhecer a deputada também poder visitar conhecer esse espaço que é um equipamento muito novo que tem funcionado e tem feito um atendimento muito interessante além disso o município faz parte da rede do programa Descubra do Ministério Público do Trabalho que é o programa de suporte de trabalho a jovens em situação de vulnerabilidade o município de Contagem também faz parte do programa Descubra eu não me recordo quem falou mas a importância também do Conselho Tutelar acho que tem um processo significativo que a gestão tem feito que é da valorização dos servidores então nós fizemos um reajuste do subsídio mensal dos conselheiros e conselheiras tutelares teve um aumento de 55% a gente saiu de um salário de 3 mil reais para 4.703 fizemos um processo importante da eleição de conselheiros e conselheiras tutelares no ano passado e já na posse no início desse ano a gente iniciou uma sequência de agendas formativa dos conselheiros e conselheiras que se encerrou agora no mês de abril com todas as áreas da prefeitura não só da Secretaria de Direitos Humanos mas essa rede de proteção no município de Contagem enfim e mais recente nós temos tido uma sequência de agendas teve a participação de uma série de entidades do terceiro setor nós fizemos já a terceira edição do Feirão da Empregabilidade da Juventude foi nesse sábado no Itaú participaram mais de 2 mil jovens enfim tinha a Rede Cidadã o SBET a CSN o CSENAT enfim todas as entidades participaram dessa agenda no final de semana então essa articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social tem sido muito frutífera com essas agendas que nós estamos fazendo e o Feirão da Empregabilidade da Juventude também tem sido essas agendas foi a terceira edição e tem sido muito legal agora a ideia é a gente conseguir acompanhar esses jovens que entrarem no primeiro emprego enfim ou os jovens aprendizes acho que é trazer mais esse panorama da cidade de contagem enfim dessas ações que nós estamos fazendo mas também parabenizar a realização dessa agenda assim que é também um momento de escuta para a gente poder aprender também com todas vocês que aqui estão acho que foi uma tarde muito produtiva muito obrigada deputada Lorena da Subsecretaria de Direitos Humanos de Contagem representando aqui Marília Campos queria te agradecer Lorena é muito importante para a gente ouvir os municípios nós temos aqui alguns municípios presentes que se quiserem fazer também alguma colocação o microfone está aberto mas parabenizar pelas ações lá depois eu queria saber se o Feirão se vocês têm dados objetivos do que que gera ou do que que gerou em termos numéricos assim essa empregabilidade da juventude porque são modelos que precisam ser replicados em outros municípios em outras regionais e talvez até acolhida também pelo próprio Estado de Minas Gerais como modelos a serem pensados aí na perspectiva da nossa juventude é importante para a gente também ouvir esses esses relatos e essas políticas que estão sendo pensadas e implementadas em contagem podem ser exemplos aí para para muita gente quer completar? Eu me esqueci porque o Carlos Anso fez uma provocação e eu me esqueci de dizer que a prefeita também assinou a carta compromisso do ano passado e nós estamos à disposição para fazer parte desse processo que está sendo conduzido contra o município de contagem nesse processo a gente ainda está fazendo o balanço do Feirão tá deputada eu não tenho dados aqui mas a gente pode depois formalmente encaminhar para a Assembleia Legislativa eu acho que uma outra pergunta que vale pode fazer para a contagem também eu não tenho de cabeça eu vou pedir o pedido formal que a gente pode responder os recursos que tem no fundo no FIA do município de contagem Bom, gente ouvimos todos os componentes aqui da mesa é muito importante a participação de todos a colocação que todos vocês trouxeram a nossa audiência ela está promovendo alguns requerimentos que vão ser encaminhados para a Secretaria de Estado e também para as prefeituras esses requerimentos eles não vão ser aprovados aqui hoje porque nós não temos quórum de deputados mas na próxima reunião da comissão serão aprovados inclusive queria dizer aqui ao Marcel que você fez uma colocação convidando para que pudéssemos fazer visita aos CRAS para entender o serviço nós vamos solicitar aqui algumas visitas técnicas para que a gente possa acompanhar não dá para a gente visitar todos infelizmente mas que a gente organize de alguma forma que dê para a gente ter uma visão melhor da cidade então de repente dois em cada regional nós vamos acompanhar aqui com a nossa equipe a melhor estruturação para que a gente possa fazer e aí todos e todas estarão convidados também a acompanhar e participar conosco bom gente já são 18 horas nós já estamos com um tempo bastante extenso aqui eu estou com uma agenda que já está me aguardando alguns minutos então eu queria passar para as considerações brevíssimas brevíssimas de todos quem quiser falar vamos começar ali pela professora Cristiane que pede a palavra se mais alguém quiser fazer alguma consideração o momento é agora mas eu queria pedir para a gente ser bem célere para dar tempo para a gente concluir aqui queria agradecer só um momentinho antes só de forma regimental queria prorrogar aqui por mais algumas horas a nossa audiência o protocolo aqui justamente por conta do extrapolamento do Cristiane queria agradecer e ratificar eu acho a fala da da defensora Ana de que os achados da pesquisa eles precisam de alguma forma ser convertidos em resultados políticos e aqui eu me coloco à disposição hoje o tempo foi muito breve mas para apresentar a pesquisa e dividir com vocês porque eu acho que se a gente negligenciar o tráfico de drogas como trabalho infantil a gente vai continuar invisibilizando uma quantidade enorme de adolescentes que hoje tem seus direitos violados então coloco à minha disposição para dividir os resultados dessa pesquisa e da pesquisa que já está em andamento encomendada pelo Ministério dos Direitos Humanos com o mesmo escopo que a gente projetou aqui em Belo Horizonte agora em nível nacional Obrigada professora Deputada Ana Paula agradecer pelo convite a oportunidade de estar aqui foi acho que uma tarde muito rica agradecer a presença da professora Cristiana Matosinhos que se mobilizou ontem à noite eu incomodei assim incomodei a professora Andréa Guerra que foi a coordenadora da pesquisa porque a gente fica full time pensando nas questões a cabeça não para e tudo mais e sabendo que a gente estaria aqui nesse evento eu acho que era um compromisso que eu tinha mesmo de dividir esse espaço com vocês para trazer essa pesquisa para esse espaço porque eu acho que a gente precisa de fato de dar visibilidade a gente precisa muito que isso conste dos documentos públicos na hora que o Calazans se despediu aqui de mim eu falei espero que que isso isso que a pesquisa trouxe isso vá para esse documento para esse pacto precisa constar lá para que a partir disso a gente possa pensar nas políticas públicas que vão incidir sobre essa questão e me coloque à disposição deputada eu e a Dani Beletata a gente trabalha numa grande parceria a Defensoria Pública está aí muito fortemente engajada em todas essas temáticas inclusive lançou essa semana um programa na verdade se tornou um programa institucional que é a Defensoria Pública nas escolas é uma iniciativa muito interessante em nível estadual porque a gente tem percebido a necessidade dessa aproximação maior da instituição Defensoria Pública com as escolas acho que tem muito a colaborar essa via de mão dupla entre nós e o ambiente escolar e trazer essas temáticas para esses debates que a gente se propõe a fazer dentro do ambiente escolar obrigada doutora Ana Paula e nosso agradecimento também a todos e todas da Defensoria quero agradecer também a oportunidade de colocar o CMDCA de Belo Horizonte sempre que for convidado nós estaremos aqui para debater assuntos afins e que de interesse da criança e adolescente fico feliz de estar aqui com todos vocês muito obrigada obrigada agradecemos também ao Conselho Municipal pela presença deputada gostaria de agradecer esse convite a prefeitura a prefeitura de contagem e desejar boa tarde a todos e todos o Iria pode encerrar por favor vai ser a última a falar alguma consideração só agradecer a oportunidade de participar desse momento que é extremamente importante para o fortalecimento das ações de enfrentamento ao trabalho infantil dizer que a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente faz cada um cada um de nós cada um de nós ocupando lugares na sociedade nos órgãos públicos enfim e uma das responsabilidades talvez que sejam mais importantes é a responsabilidade com as informações porque a informação ela é fundamental para a vigilância e o controle social então a Secretaria Municipal de Assistência Social Segurança Alimentar e Cidadania está sempre à disposição para compartilhar todas as informações que forem necessárias com a Assembleia Legislativa com a Comissão principalmente as informações sobre os serviços reforço a responsabilidade que a gente tem que ter com as informações e a divulgação das informações e só para retomar o que eu disse no início a corresponsabilidade é um exercício e a gente vai ter que ter constantemente um esforço pedagógico para mostrar isso e para efetivar isso obrigado Obrigada Marcel sendo redundante aqui mas vou agradecer também o espaço e aproveitar a fala do Marcel aqui quando ele fala de corresponsabilidade quando eu coloco a Polícia do Vieira Federal e a Comissão de Direitos Humanos da PRF à disposição dessa comissão e da deputada não estou eximindo a instituição do seu papel como indutora também de política pública dos direitos humanos dentro do que nos cabe mas a maioria das instituições aqui tem na sua atividade de fim muito próxima a essa temática e dentro das forças de segurança pública ela não é menos importante mas é mais uma dentre várias outras de combate ao crime combate à insegurança viária então sim dentre várias outras coisas então a gente tem uma necessidade um pouco maior de ser demandado do que muitas vezes demandar apesar que de vez em quando a gente também o faz mas então a gente se coloca à disposição de ser demandado sim e de poder ter essa surpresa igual o Marcel teve aqui de ver uma força de segurança pública de ver a PRF nesse debate também e vendo como que ela pode contribuir estamos à disposição na praça da CEMIG obrigado pelo espaço nós agradecemos Denis e agradecemos a polícia rodoviária federal e dizer Marcel que eu até registrei aqui mas pulei aqui as anotações que o tempo vai apertando todo mundo mas não é para mim e para a nossa casa aqui para a CEMB é novidade ter a polícia rodoviária federal nesse debate conosco na verdade eles estão sempre presentes as últimas audiências as últimas organizações de trabalho que eu tenho feito desde quando eu assumi a frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente a gente conta muito com a presença da polícia rodoviária federal e lamentavelmente não é sempre que a gente conta com a presença dos representantes da prefeitura de Belo Horizonte então assim é um contraponto mas não é novidade para a gente a presença deles muito antes pelo contrário a gente tem tocado aí boas estratégias conjuntamente muito obrigada Vildes obrigada Marcel Eliane reforçando também o mapear traz para a gente joga luz nas nossas ações é uma pesquisa extremamente importante que a polícia rodoviária contribui com as políticas públicas e gostaria de agradecer o espaço em nome do governo de Minas principalmente da nossa secretária Isabel Chucá esse é um momento em que a gente dá transparência às nossas ações complementa correio de rumos e de fazer parte desse grande rede de proteção da criança e do adolescente no espaço da Assembleia Legislativa que monitora acompanha e propõe legislações que também somam aos nossos trabalhos então deputado mais uma vez obrigada pelo convite e pela condução cuidadosa dessa audiência obrigada Eliane nós sabemos né Eliane dos imensos desafios que nós temos no estado de Minas Gerais as dificuldades também né do estado em conseguir atender os nossos anseios e nos ajudar na prática a ver o resultado dessas ações mas é muito importante a gente ver alguns passos como essa campanha que foi também assim solicitada durante muitos e muitos e muitos momentos anos das nossas audiências públicas hoje eu te confesso que é muito feliz quando você levantou aqui o cartazinho né doutora Rafa que das nossas últimas audiências talvez essa seja uma das materialidades mais concretas que a gente teve e a gente enfrenta também o trabalho né a violência a exploração do trabalho infantil com campanhas campanhas de divulgação que a gente sabe que nos últimos anos o investimento foi quase zero né nessas campanhas então muito obrigada pela participação viu sua presença que é muito importante para todos nós eu vou passar aqui para eu vir a fazer aqui seus seus fechamentos também muito agradecida né por essa oportunidade por essa parceria com a Ana que eu sempre falo que ela é minha deputada preferida eu quero aqui estender um convite para a professora Cristiane para a Ana Paula que venham se incorporar ao fórum tá o CMDCA sempre participou mas tem estado ausente né Prefeitura de Contagem sempre esteve junto conosco sempre foram parceiros nós somos nós somos entre tapas e beijos né eu e Belarmino sempre fomos entre tapas e beijos mas a gente se ama mas a gente tem posições um pouco diferentes Denis a PRF sempre foi membro do FECTIPA inclusive com o Júnior né não sei se era antecessor não sei se ele aposentou mas está assumido a Eliane nós temos uma parceria aí de 38 anos mais ou menos nós somos antigas amigas e parceiras eu quero gente dizer o seguinte nós trabalhamos só com dados oficiais inclusive os dados que foram tragos aqui são dados da pesquisa da PNAD pesquisa nacional de amostra para o domicílio contínua são dados oficiais do governo federal então não não há o que se questionar né responsabilidade a gente tem e também nós enquanto somos enquanto fórum nós somos exercendo o papel de controle social né então muitas vezes a gente faz algumas cobranças porque faz parte do controle social essa é uma das das funções de um fórum né então muitas vezes a gente não é tão amável tão simpático mas a gente tem muita responsabilidade sim nas informações e somos incisivos né na busca da erradicação do trabalho infantil nas suas piores formas do trabalho infantil nas ruas na venda ambulante que é visto e notório né nas ruas de Belo Horizonte que é uma capital que teve um aumento de 35% onde a população diminuiu então a gente também é responsável a gente vai cobrar sim né e outra coisa professora eu te convido para você estar apresentando o resultado da pesquisa lá no ministério do trabalho numa reunião do fórum tá eu quero que coincide essa data a próxima reunião vai ser um berlândio uma reunião itinerante e mais do que isso a gente fazer pesquisa a gente escrever patrocolo a gente fazer agora o né o pacto é o enfrentamento ao trabalho que vocês estão fazendo do estado o plano exatamente ter o plano e ele nunca nunca foi sequer lançado gastou-se um dinheiro imenso o plano municipal de erradicação o trabalho infantil sequer foi lançado então a gente precisa agora né vai estar sendo cobrado em nível nacional os planos municipais e os planos estaduais e depois Ana nós havemos de fazer uma uma eu tenho muita confiança viu gente na audiência pública tá eu não venho aqui se eu não tivesse confiança da gente estar então pedindo né o acompanhamento do protocolo do trabalho infantil que foi escrito que é deste tamanho já li ele todo o que que implementou a pesquisa o que que implementou né que ela aponta o plano estadual de enfrentamento ao trabalho infantil enfrentamento ao abuso exploração sexual que esse mês é o mês é maio laranja né o que que ele saiu do papel porque escrever a gente escreve o problema é a gente tirar do papel obrigada gente obrigada pela atenção de todos bom gente agradeço a Elvira pelas colocações acho que esse é o grande desafio gente tá posto aqui na nossa escuta né na nossa audiência pública eu também sou uma deputada estadual em segundo mandato que acredito muito no papel de fiscalização de organização das estratégias que as audiências públicas nos permitem né eu acredito muito e portanto eu também me dedico muito para que as nossas audiências sejam audiências participativas que a gente tenha representatividade na mesa para que a gente escute também né o contraditório mas tá posto que existe uma necessidade clara né percorrendo todas as colocações aqui feitas do fortalecimento das nossas ações para que gere efetividade né eu acho que foram trazidas aqui várias ações mas a gente precisa de efetivação e aí gente termos um aumento de 35% do trabalho infantil na nossa capital é algo que chama muita atenção e algo muito preocupante e nós precisamos traçar a meta para que esse percentual caia né que ele possa num curto espaço de tempo ser zerado e que essas crianças e adolescentes que estão nessa situação de trabalho infantil recebam uma boa assistência da política de educação com a política fundamental da política de assistência social que sejam fortalecidos aí os trabalhos de busca ativa também na política de educação na política de saúde que a segurança pública esteja também aliado e que nós tenhamos assim clareza de que as políticas de prevenção na articulação com todas as políticas públicas é talvez a grande chave que pode nos oportunizar cuidar proteger e promover as nossas crianças e adolescentes queria dizer que que essa reunião ela poderá ser acessada no portal da assembleia os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se assim a comissão o dia e o horário desse evento e antes gente da gente finalizar da leitura final aqui que encerra de forma formal a nossa audiência eu queria voltar aqui a uma fala que a Elvira disse agora aqui no final do quanto que ela reconhece a importância das audiências públicas e mais do que nunca Elvira pedir desculpas por ter te chamado de Maria Elvira durante alguns momentos mas mais do que nunca fica cristalino para mim para todos e todas que acompanham para os adolescentes que você trouxe para cá esse seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas com o enfrentamento à erradicação do trabalho infantil e com a presença nas audiências públicas porque ninguém dedica o dia de aniversário numa audiência pública e hoje a Elvira está completando pode falar já perguntei antes vai falar está completando 70 anos e passou uma tarde inteira de 14 às 18 horas numa audiência pública ouvindo debatendo mas demonstrando todo o seu compromisso na erradicação do trabalho infantil e não só por isso você vai receber uma grande salva de palmas de todos nós vamos até levantar que 70 anos não é para qualquer um e a gente providenciou aqui de forma muito singela uma lembrancinha a gente sabe que os dados são duríssimos então aqui para poder adoçar a vida e te parabenizar e nós vamos cantar um parabéns aqui para a Elvira gente vamos lá e é isso né gente se não fosse sério acho que com certeza ela tinha onde comemorar esse aniversário e que bom que foi conosco cumprindo assim a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados das convidadas do público presente todos e todas da equipe técnica da Assembleia do meu gabinete que fizeram aqui presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos muito obrigada Obrigado 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 Obrigado